Vai começar o futebol A coisa fica feia, coitada da sua mão Mesmo sendo uma santa Cai na boca do bovão Pode ter até bolacha Um tapé empurrão Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão Amigo torcedor Vai começar mais uma grande jornada No futebol ao vivo Pra você que navega no ar Na terra ou no mar O melhor do futebol brasileiro Aumente o volume Que ele está chegando Marrou Copa do Mundo O momento Brasil Vem com Cafu Levantou pra entrada da grande área Sobe a zaga da Holanda Marrou Fórmula 1 Ayrton Senna passou a frente na cabine completa Mais uma volta no grande prêmio da Bélgica Ayrton Senna Alain Prost Nigel Mansell Os três primeiros colocados no grande prêmio da Bélgica Marrou Lutas Pois é, Raymond Stereo Pelo apresentador oficial Da programação da WWE Vamos saber quem é que ele vem enfrentar Bom, esse desafio aí E esportes de várias modalidades Vem pela esquerda o time do Brasil Vai tentar de três De três, três pontos a mais pro Brasil No ar com sua web rádio Futebol ao vivo desde 2008 Já passaram por aqui mais de quatro milhões de internautas Ele é um sucesso na internet Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa A transmissão Com bola rolando Não tem pra ninguém E o gol é o mais longo do rádio Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte Alô, gente do Planeta Terra Um abraço pra você do tamanho do Brasil Pra você que navega no ar, na terra ou no mar Ou no cantinho qualquer Nesse imenso globo terrestre Vai começar, hein? A decisão da temporada 2017 Do Paulistão Em Campo, Ponte e Corinthians O jogo vai começar já já Aqui no aplicativo da Rádio Futebol O aplicativo esportivo do seu celular Pra você que navega dentro e fora do país É muito legal ter você, viu? Obrigado mais uma vez pela audiência E eu estou lembrando a partir agora O nosso WhatsApp vivo todo Pra você mandar um alô Pra você falar onde é que você está curtindo A minha transmissão Pra você que vai andar por aí Pra você que vai curtir Esse domingo à tarde No meio de um feriadão Onde temos aí mais uma decisão Da temporada 2017 Aliás, decisões pelo país todo, né? Muitos jogos Com cobertura e informações Aqui no aplicativo da Rádio Futebol Os torneios estão cerrando aí Os estaduais E a gente vai estar de olho Nos principais jogos, tá bom? Vamos escalar os times Em Campinas Galera chegando A torcida vem chegando Em peso, hein? A torcida da Ponte A torcida do Corinthians A galera chegando Amigo torcedor Aqui no aplicativo Você confere os destaques Tudo pra que você continue Sendo o internauta Mais bem informado Vamos escalar A Ponte Preta Escalada Definida No Super Futebol Ao Vivo A Macaca Escalada Definida Aqui no aplicativo Na Rádio Futebol Você confere A ponte vem com Aranha Nino Paraíba Fábio Ferreira Iago E Reinaldo Bem o campo Com Fernando Bob Elton Jadson Luca E Clayson Lá na frente William Potter Do treinador Gilson Clay Pois é É a Macaca Campineira Que chegou Na reta final Da temporada Dois mil E dezessete Você confere Também agora O Timão Do Povo Corinthians Escalado Definido Vamos escalar Também O Timão Do Povo Pois é O Corinthians Escalado Definido Aqui no Super Futebol Ao Vivo Olha o Coringão Olha o Coringão Salve Salve o Corinthians Dando o Seu Recado Vai ser muito legal Ter você na nossa transmissão Aqui no aplicativo Que tem som de futebol O Anacleto Está dizendo aqui Que está ouvindo Minha transmissão Abraço Anacleto Fora do País Curtindo junto com a Renata Com a Flaviana E com o Felipe Um abraço A todas Aí Esse é o clima Do torcedor Aqui Eu vou cantar-te Os meus versos O Brasil São aqui Tá bom E o que faz Vem ver O Brasil O meu amor Terra De nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Brasileiros que navegam Comigo aqui Fora do País Estou recebendo Já vários áudios Aqui Durante a nossa transmissão A gente vai colocar No ar Então não esquece De dizer o nome A cidade O seu palpite A Unicur Que é a nossa transmissão O aplicativo Que só toca futebol Aqui pelo nosso Facebook O G7 Tá ouvindo O Jairo Ferdantes Um abraço Jairo A Júlia O Gustavo Benato Querido Ricardo Também navegando Comigo Um abraço Ricardo Muito bom Ter você também Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol O Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Quanto o rei cunguro com gado Brasil Salão e arrastando O seu vestido Rádio Futebol Rádio Futebol Rádio Futebol Muito bem Internautas que navegam Comigo aqui Galera continua chegando Tempo gostoso Apesar desse friozinho Ponte Corinthians Escalados Definidos Tudo pronto Pra mais uma grande jornada Aqui no Super Futebol Ao Vivo Brasil Ah Brasil Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Esse coqueiro Que dá a cor Onde eu apago A minha rede Nas noites claras De luar Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Águias As fontes Dolorantes Onde eu apago A minha sede E onde a lua Vem brincar Ah Esse Brasil Lindo e trinquedo É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba E pandeiro Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Pra mim Brasil 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 Muito bem Aí a aventura Da nossa jornada Faltando 4 minutos 3 minutos Pras 4 Antes da bola rolar Amigo torcedor Aqui no aplicativo Que tem som de futebol Clima das torcedoras Galera da ponte Vai fazendo aqui Clima realmente absurdo Muita torcida chegando Ainda no estádio Moisés Lucanelli Campinas Antes da bola rolar O clima do torcedor A nossa transmissão Por ser tão interativa Assim A gente vai colocando Esse clima O som das torcidas Você vai entrando no clima De mais uma jornada esportiva Nosso microfone está no meio Da torcida Na ponte preta Na macaca Campineira Pra mais uma grande jornada Entel Marca Dois minutos Dois minutos Pras 4 Está tudo pronto Para o começo do jogo Amigo torcedor Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol O aplicativo esportivo No seu celular O árbitro do jogo Rafael Claus Já veio aqui Na beira do gramado Já conversou com os dois Treinadores Para chamar aquela famosa Atenção Dizendo o seguinte Pelo que eu senti daqui Sem levantar muito No banco Sem levantar muito No branco Esse árbitro Ele é bem chatinho Em relação A umas coisas Ele diz que tem Tudo anotado Tudo anotado Quem está com Pendurado Quem está com Cartão aí Enfim Esse árbitro Não é fraco não Esse árbitro Rafael Claus Para o jogo Você concorda Com essa arbitragem Você acha que vai ser legal Rafael Claus Alex Ribeiro Um dos auxiliares E o Luiz Alberto Andrini O segundo auxiliar Vai começar o jogo Amigo torcedor E aqui no nosso aplicativo Da Rádio Futebol Já tem internauta Mandando alô Deixa eu ver quem é DDD95 Jarbar Duartes Manda um abraço Aqui para Boa Vista Roraima Ô garoto Depois não esquece De falar o nome Deixa eu ver DDD11 Também está me ouvindo Quem é? Bota Já bota Também Então é hoje mesmo Que eu vou jogar Com a A pote preta Valeu Ô garoto Um abraço para você Não esquece Depois de falar o nome Da sua cidade De 41 O DDD Quem é? Puxa um pouquinho baixo Tomazini está aí Alô Tomaz Tudo bem Tomaz? Alô Jarbar Duarte Tomazini falando Hoje Vai ser 2 a 1 Pro Corinthians Vai ser difícil Mas vai ser 2 a 1 Segura a barra aí Hoje que O jogo vai ser Beleza Ô garoto Um abraço para você Querido Tomazini O alfaete Os craques Tomazini está comigo também Com a Ana Quando você falou Segura a barra Se for barra na calça Feita por você Eu vou estar bem seguro Viu? Porque sua barra O terno A camisa do querido Tomazini É sensacional Então Por isso que você É o alfaete Dos craques Então você fala assim Segura a barra Se for a barra na calça Feita por você Eu estou bem demais Na fita Um abraço Tomaz Amigo torcedor Pontuamente 4 da tarde Em Campinas Vai começar o jogo Você ligado aqui Na minha transmissão O nosso querido Cronômetro Estou tirando aqui Cronômetro Fica online Para você também Saber o tempo do jogo A gente sempre tem aqui O tempo do jogo Para que você Curta comigo também Mais uma transmissão Então Arana Paraíba Ferreira E Iago Reinaldo Bob Elton E Jadson Luca Clayson E William Pockter Essa ponte No Coringão Cássio Fagni Bob Buena Pablo E Guilherme Arana Gabriel Maicon Rodriguinho E Jadson Romero E Jô Os treinadores Já chamaram Foram chamados Atenção do árbitro Do jogo Rafael Klaus Para que eles Não levantem Muito É difícil Numa final O cara Fica meio Quietão Deixa eu ver Quem mais está aqui Do nosso aplicativo Na Rádio Futebol O aplicativo Vivo Tudo Oitenta e oito Odele Quem é? Olá Javas Hoje eu estou em Fortaleza Manda um abraço Para todos vocês Aí garoto Bom jogo Para todos vocês Aí O Corinthians Hoje ganha Da ponte Mas ele faz dois gols Um abraço Para você Faltou só falar o nome Está em Fortaleza Dedele 15 Deixa eu ver quem é Boa tarde Javas Tudo bem Estamos aqui Conectados já Esperando Para ver o Coringão Perder para a ponte Vai cair da ponte Hoje Estamos aqui No bairro Presto de Barro Aqui estamos Eu, Romulo Juliano Meu tio Marcelinho Estamos todos Ouvindo você Abraço Abraço Também esqueceu De falar o nome Não tem problema Depois você grava Um outro áudio Quero ouvir sua voz Aonde curte A nossa transmissão Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol Quatro e dois Vai atrasar um pouquinho O jogo aqui Hoje a minha garganta Ficou meio travadinha Eu inventei De lavar o quintal Hoje Sabe quando você vai Lavar o quintal De chinelão Pé mole Água gelada Esse friozinho A garganta ficou Meio afetada aqui Mas Eu devia ter lavado Com croques Isso é até um croques Os caras mudaram Aonde curte A nossa transmissão Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol O aplicativo esportivo No seu celular Bem o árbitro Já veio duas vezes Aqui na beira do gramado Só estou de olho Nesse Klaus aí Vamos ver Que é o Klaus Vai ser em quem Abraço para o Felipe Que está em Belo Horizonte Também Atlético Atletico e Curitiba Teremos a final E nós vamos acompanhar Tanto no Rio BH Curitiba O número dois É o uniforme do Corinthians O Corinthians Tradicional Também a camiseta A faixa preta no peito Branca a camisa Vai começar o jogo Amigo torcedor Está tudo pronto Eu não sei como acaba Mas tem quando começa Opa Está começando o jogo Amigo torcedor Aqui no Futebol Ao Vivo Para você ligado Na minha transmissão Para você ligado No aplicativo Na Rádio Futebol Metade do campo Caminho outra vez O Elton O Elton tocou na bola Caminho empurrou Pira direita Agora tocou no meio Da canela Fica para o Cássio Já bota o pé esquerdo Na bola Do Cássio Para o Arana Foi de goleiro Para goleiro Praticamente Está começando o jogo Em Campinas Primeiro jogo Da super final Da temporada 2017 No Paulistão Da temporada 2017 Pernaltas navegando Aqui Mandando alô DDD 88 Também está ouvindo Minha transmissão Bane o alô Quero ouvir sua voz Aqui ó DDD 18 15 11 95 41 Vai mandando alô Quero ouvir sua voz Jô Recolhe Pira direita Lá vem o Jô Caminho empurrou Para a tentativa De Jadson Vem junto Após a bandeira Descantei o Jadson Chegou atrasado Na bola Apareceu Fagner Tocou na bola Empurrou Para a tentativa De Pablo Pablo Para Guilherme Arana Dominou Pela direita Tentou Fazer o levantamento Lizinho Ela foi aí Na saída O goleiro Vai ficar aqui na direita Campo de defesa Amigo torcedor O tempo vai passando Vamos conferir Os primeiros As primeiras voltas Do ponteiro Boboena Pela direita Sai jogando Com a tabelinha Abre para Fagner Fagner Recupera Bate a bola Lança Sai um pouco mais A frente Para o Jô Jô botou no peito No terreno Empurra Abre para o Bob Bob ganha Espácio Volta pela ponta Luca Luca Levantou a cabeça Perdeu para o Boboena Boboena Para o Pablo Caminha no comecinho Do jogo Cinco voltas Amigo torcedor O tempo vai passando E você ligado Na minha transmissão Já já Um giro de placar Gabriel vem Gabriel Na tabelinha Empurrou Na ponta direita Para a tentativa De Fagner Levantou Para a entrada Da grande era Vai bater Vai bater Arrumou Para a tentativa De Rodriguinho Na entrada Da grande era Bate aí Bate aí Perda a direita Atinou para o gol Quase o Rodriguinho Pegou a bola Quase essa bola Entrou O Fábio O Ferreira Tirou Tirou o perigo De entrada Da grande era Mas aí Sobrou para o Jô Jô Para o Maico Pintou o gol Tentou Para o gol Sai Aranha Sai o goleiro Para fazer a defesa Boa saída Do Aranha Logo de cara O Aranha Sai atento Para fazer a defesa 69 É o DDD Quem é? Vamos Vamos São Paulo Vamos Só faltou falar o nome Não esquece de falar o nome A Unicur Tem a nossa transmissão Aqui no aplicativo Que tem som de futebol DDD Onge Quero ouvir sua voz Aparece o Corinthians Aqui na tabelinha Pira a direita Lucas Jogou forte demais Tentou na distância Luca Que é do Coringão Bateu muito forte Tira a bola Acabou saindo Foi lá para sair Do Rio Fazer a defesa Viu Tomazini Valeu Jardinha Você falou que ia passar aqui Mas não passou Mas está tudo bem As coisas estão guardadas Você mora no meu coração Meu e da Ana Tomazini Na Faiate Jardinha Tamo junto Abraço Tundo na rua Escanteio para a ponte Prepara-se lá É outra chance No comecinho do jogo Júnior de Rondônia As garmas Júnior Um abraço para o Júnior Que legal Júnior Saber que você está em Rondônia Me ouvindo Quando é que você baixou O aplicativo Depois você grava um áudio Quando é que você baixou Quem que ajudou Foi sozinho Me fala aí Júnior Luca Prepara-se para a cobrança Levantamento Na entrada Da grandeira Levantou Para a cara do gol Saiu Ninguém tocou nela Foi embora Tiro de beta Para o time do Corinthians Saíram jogando Aqui no futebol ao vivo Para o Corinthians Quem é? Quem é? Quem é? Não esquece de falar o nome Fala com calma Está o nome A cidade Não precisa ter pressa Quem manda sou eu filho E também ninguém está indo Tirar o pai da forca Então com calma Nome A cidade Estou vendo a sua família toda Esposa A gatinha Legal Bom saber que você está ligado Aqui na minha transmissão No aplicativo Na Rádio Futebol O aplicativo que tem som De futebol Lace o casal E a filha Estava no avião Depois diz que não está dando Recupera pela direita Aparece a ponte Na tabelinha William Pocker Tocou na bola Caminho de novo Pela direita Vai fazer ligação Escapou da marcação Voltou Ela fica pela direita No campo de defesa O Coringão O árbitro para o jogo Eu estou guardando o seu alô Grava um áudio aí Pelo nosso Whatsapp Vivo tudo Quero ouvir sua voz Jadson Recupera na tabelinha Curto lance Para a tentativa de Elton Elton dominou Botou o pé esquerdo Na bola Rola pela ponta esquerda Outra vez Para a tentativa de Clayson Clayson Nino Recuperou Nino Nino Recuperou O Pocker chegou atrasado Ela acaba voltando Aqui pela direita Para a ponte Ponte Está na ponta A movimentação de bola Pela ponta direita Para Clayson Clayson Levantou Bola para a entrada Na grande área Para Reinaldo Reinaldo na tabelinha Voltou para o Clayson Tentou Bateu para o gol Vai bater Vai bater Vai bater Travou Ela ficou fora da grande área Dominou Luca Vai bater Vai bater Bateu de novo Travado na zaga Devolveu atrasado Atrasou mal né A Bico Torcedor A Rádio Futebol Marca Você fica sabendo Intel confirma Seis voltas Do ponteiro Da primeira etapa Zero para o time Do Corinthians Zero para a ponte Computadores Com processadores Intel Na casa Do notebook Tem Quase sete Zero a zero Nada de gols DDD19 Está me ouvindo aqui Quem é? Alô Jarbo Luiz de Franca São Paulo Dois a zero Ponte hoje Um abraço Luiz de Franca DDD 47 Quem é? Com dois gols Do William Potke Dois gols Do William Potke Quem é? Quem é? Abraço Abraço Não falou o nome Que pena 85 DDD Mineiro também tem decisão Cruzeiro Atlético Lá também Zero a zero 85 DDD Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Não falou DDD 11 Quem é? O Jarbo Aqui é o Preto Aqui do Braz Aqui ó O Preto Dois a zero Ponte Abraço Preto No Braz Está aqui o Vido Vem a transmissão Gabriel pra Jadson Fagni domina A pira direita Tem dois na cola Bateu uma das pernas Do Luca Foi pela linha lateral Arremesso Marmal pro time do Corinthians Cobrar Fagni cobre o lateral Lança pela ponta direita Prefere voltar um pouco Pra Balbuena Balbuena botou lá Pro Pablo Pablo domina Pivô Entrada na grande Aratabela Fica pra Guilherme Arana domina Camiga vai embora Pela ponta direita Com a tentativa de Pablo Aqui é o Kevin De Blumenau Santa Catarina Um olho ligado No jogo do Flamengo E ouvindo aí O jogo da ponte Ô Kevin Vamos ponte Então vai contando Pra mim o que está acontecendo Nesse jogo aí Tá Depois de sair o gol Você me visa aqui filho Domina de novo Aqui na metade do campo Outra vez Balbuena Balbuena na bola Quase na marca de 10 No peito No terreno Arruma pra Michael Michael pra Arana Arana pra Romero Escapou Do primeiro Do segundo Levantamento De bola na entrada Da grande Vai te parar Pra cara do gol Bateu Travou Opa Os dois ficaram Caídos ali O árbitro do jogo Que é o Klaus Falou Ô Ops Ops Que isso filho Que isso filho Pelo amor de Deus Hein O Belchior Morreu hoje Gente É isso mesmo Essa notícia Que tá rolando No Facebook Aí Você tá falando Você gostava Desse cara Meu Pô Fiquei triste Agora hein Depois Quem sabe Essa notícia Me dá Informação Grande Marcação Do primeiro Abre pela direita Pra Romero Romero Tentou empurrar Pra entrada Na grande área Mais uma grande chance Quase que essa bola entra hein Pelo amor de Deus hein Mais uma grande chance Por pouco Muito pouco A bola não entra Amigo torcedor Escanteio Tá apontando o árbitro A pressão A pressão é toda Na macaca hein Luca vai pra cobrança Autoriza o árbitro Agora vai Passados 10 Levantamento Na entrada Da grande área Subiu A zaga Fernando Bob Pega o rebote Na entrada Da grande área Largou Na direita Pro Nino Nino de novo Pra entrada Da grande área Vai tirar pro gol Fagner Chegou Bloqueou Bloqueou A passagem da bola Ela fica outra vez Na zaga Na direita Campo de defesa Amigo torcedor A rádio futebol Marca Intel confirma 10 Passados Desta primeira etapa Computadores Com processadores Intel Na casa No notebook Tem Amigo torcedor Vem comigo Girando Placar Em nome da água Ibirá Mineral E alcalina PH Cima de 10 Em Campinas Ponte Coríntia Zero A Zero De gol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Clínica Odontológica Wells Porque seu filho Merece Colégio Anglo E tu Quem faz ângulo Nunca esquece Bola 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 E rola o gol Web Web Jaba 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 Suarte Pois é A cidade A cidade Porque eu falo O cara O cara está no 41 Deve ser Curitiba O que Vai dizer que o cara Está te ouvindo em Curitiba Então eu não posso ficar mentindo Sozinho aqui Entendeu Obrigado pela audiência Olha aí Recuperação Solta na entrada Na grandeira Vem Vem Ponte Atirou Pablo Estica Pela em Pucca Para escanteio É Verdade mesmo O Belchior morreu com 70 anos No Rio Grande do Sul Che A polícia afirmou Que o Catista morreu De causas naturais Pode ser levado Para Sobral Onde vai ser enterrado Puxa vida Fiquei triste agora Viu Olha aí Recupera pela direita Pelo alto Chegou a zaga Do time do Corinthians O Fábio está dizendo Que está me ouvindo No Japão Ô Fabinho Um abraço para você Cara Você é o outro Viu Fábio Sem juízo O que ele está fazendo Para baixar o aplicativo Meu aí cara E não é no Japão Aí eu falo Os caras não acreditam Fabio Fala aí Quando é que você baixou Seu nome A cidade Que time você torde Grava um áudio aí Cara Quero ouvir você Placar de 0 a 0 Vem Balbuena Cortou A trajetória da Bora Empurrou Dizio Fica na zaga Fala Java Aqui é da Daiane DDD31 Vai Corinthians Vamos ganhar Corinthians Opa Um beijo para você Daiane DDD31 Está ouvindo aqui A minha transmissão Que cidade você mora mesmo Daiane Esqueço sempre Sei que o DDD31 Mas o nome da cidade Esqueço sempre Depois você grava um áudio aí Quero ouvir de novo a sua voz A única transmissão Os times estudando até agora Muitos internados perguntam Como é que está o jogo aí Então Base dos estudos Mais o Corinthians Por jeitão que é mais Olha aí Jô Na bola Perna direita Arrumou para o Rodriguinho Agora vai entrando Vai entrando Vai entrando Vai entrando E entrou GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Rodriguinho É do Corinthians Rodriguinho Rodriguinho Não perdoa Marca É gol 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 Do time Do povo É gol Do Cúringal Em Curitiba Campinas Internatos em Curitiba Ligado na minha transmissão Alô Felipe Aí Jabas Dá um alô pra nós Aqui no Ceará Irmão É o Robério Vai Corinthians É torcida Corintana Fazendo a festa Amigo torcedor O tempo não para Entel confirma O tempo vai passando Quinze voltas Da primeira etapa Notou aí Quinze passados Ompro O Corinthians Rodriguinho Computadores com processadores Intel Na casa do notebook Que tem Tá na frente O Curingão No comecinho do jogo Você Ligado na minha transmissão Aqui no Futebol Ao Vivo Falei agora há pouco Que o Fábio tá no Japão Não é que o cara tá mesmo Hein Fábio Boa tarde Boa tarde Baixei o aplicativo Hoje Moro no Japão Há um ano e meio Sou de Bitinga Estado de São Paulo Ô garoto Um abraço Fábio Tá lá no Japão Curtindo Como é que chama a cidade aí Shiryu Arigato Depois você fala Como é que chama o nome da cidade aí Fábio Depois você fala Daiane Feliz a vida pulando lá Hein Daiane Ô Java Aqui é Daiane Morava na cidade Ponte Nova Agora não estou morando Em Ponte Nova Estou morando em BH Tem dois meses Mas é a mesma coisa É a região mesmo De Minas Gerais Falou Vamos Corinthians Vamos lá O A zero pro Curingão Daiane 1 a zero O árbitro tá parado do jogo Pra apontar uma falta aqui Do Jadson Como é que chama a cidade É no Japão Fábio Kirill Ah Kirill Ah um abraço pra você cara Muito legal Tá ouvindo aí A sua voz A Rafaela E o Wanderson Estão curtindo A transmissão em Recife Ô Rafa Quero ouvir sua voz aí Grava esse placar Pra gente aqui Viu Manda uma louca Quero ouvir a voz dos dois Viu Da Rafaela Do Wanderson Tá lá em Recife Cordido o aplicativo Da Rádio Futebol O aplicativo que tem som Do seu celular aí O A zero Rodriguinho O tempo vai passando Tem gol também Pelo Paranaense Na final Curitiba O Erle Atlético Zero Curitiba um E a gente vai acompanhar Os outros jogos Também pra você Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol O aplicativo que tem som De futebol A Ana também Do Tomazini Tá me ouvindo aí Ana Vai Corinthians A Jarbas Um a zero Mas vai ser mais uns dois Vamos que vamos Um abraço Querido É a Ana Um abraço Ana Ana A esposa do querido Tomazini O alfaiete E os craques Também tá ouvindo Na amiga transmissão DDD11 Quem era o DDD11? Vai Jarba Ponte Dois a Três a um 3 a um Um abraço Jarba Faltou nome Faltou nome A cidade Depois você grava Um outro áudio aí Viu 47 O DDD Quem é? Ponte Preta vai virar Esse jogo ainda Eu ainda mantenho Meu palpite Vai dar 3 a um Vai ser difícil Mas tem que manter O palpite né Jarbas Opa quem é? Aqui é o Kevin De Blumenau Santa Catarina Um abraço pra você Kevin Muito ligado aí Na transmissão Quem deve tá feliz É o querido Roberto Castro Meu cunhadão Tá ouvindo Ô Roberto Quero ver sua voz aí Cara Banda um beijo pra Cátia Aí Placar de um pro Corinthians Zero pro time Da Ponte Preta Aqui no aplicativo Segurário Futebol Quero ver a voz dos dois Aí Recupera na tabelinha Outra vez A ponte vem Marcação solta Levantou Pra entrada Na grande Ara Sai Cássio Ô Cássio Ele foi Parou Que isso filho Hein 69 É o DDD Vai Jarbas Vai Corinthians Vai Corinthians 11 é o DDD Boa tarde Jarbas Quem é? Manda um salve aí pro negão aí Pro Guigui aí ó Guigui Barriga aí da Curuçanova aí ó Manda um salve pra ele aí ó Valeu Jarbas É nóis Aqui de São Paulo Um abraço De São Paulo Depois se eu falo o seu nome Quero ouvir Quero ouvir Não esqueça de falar o nome Viu gente No nome Cidade 11 é o DDD também E aí Jarbas Que é o nóis de São Paulo DDD 11 Vai ficar tranquilo A ponte vai virar E um novo abraço pra Jéssica Amanhã é aniversário da Jéssica Abraço Jarbas Manda um beijo pra Jéssica aí Parabéns hein Vai ter bolo hein Olha aí O Corinthians vem Solta a bola Pela direita Levantamento Na tentativa de Jetson Rodriguinho pra entrada Da grandeira Zagueiro cortou Escanteio Escanteio pro Corinthians Vence o jogo E vai de bem Tem gol no campeonato Lá no Gaúcho Beira Rio Novo Hamburgo faz João Paulo fez Inter 0 Novo Hamburgo 1 15 é o DDD Quem é? Jarbas Não se preocupa não Até o final do jogo O Corinthians Acai dessa ponte Não se preocupa 88 é o DDD Quem é? Eu sou o Batatinha De Cratão e Ceará Estou torcendo pra ponte Ô Batatinha Um abraço 87 é o DDD Boa tarde Aqui é o Maxwell Da Guasbella Pernambuco Aí da ponte 3 a 1 Pra cima do Corinthians Foi que eu fiz o gol Pra Passo Calego Abraço Maxwell Eu baixo o seu áudio Mas eu consegui te ouvir Depois você grava um áudio Mais alto aí Vem Betário No campo Toca na bola outra vez O time do Corinthians O tempo vai passando E você é ligado Dizinho Gabriel chegou Chegou atrasado A Rádio Futebol Marca Intel confirma 21 Tá anotando aí 21 Da primeira etapa Computadores com processadores Intel Na casa do notebook tem Amigo torcedor É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar comigo Gira, gira, gira Em nome da água e birá Mineral e alcalina PH cima de 10 Viu, Nilson? O Corinthians vai vencendo A ponte em plena campina Viu, Nilson? Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento O Iza Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós O Iza Por uma nação Bimar Que bom Não pude visibilizar E você gosta de ouvir Esplendor Jamais O narrador expulsivo Que transmisse emoção Brasil Pois é, sou eu Tô aqui, ó Eu agradeço de coração Os elogios Durante a nossa transmissão Sobre o aplicativo A qualidade da transmissão A qualidade do som Fácil de acessar Não cai Tudo isso é graças Ao querido Everton Da Virtus.ag É uma agência Que só cria aplicativos Quer dizer, faz um montão De trabalhos Mas o forte dos caras É aplicativos Igual esse meu aqui Viu? Então se você é um liberal Um autônomo Você quer um aplicativo Da sua loja Você é advogado Um aplicativo Da sua empresa A Virtus faz, viu? Do jeitão que você gosta Se você é um prestador De serviço Então melhor ainda Porque o futuro Tá no aplicativo Para pra pensar Um lixo eletrônico Que existe Nos satélites Aí por aí De site Blog Tudo vai ser aplicativo O Everton já deu uma aula Pra mim outro dia E por isso Que a gente tá com esse aplicativo Muito legal Já há quase quatro anos Viu Everton Obrigado pela força Você é um cara espetacular Um profissional realmente De uma grandiosidade De uma consideração Muito boa Viu? Obrigado Everton Da Virtus Depois você navega aí Virtus.ag Você vai encontrar Uma agência espetacular De aplicativos Uma zero Pro Corinthians Corinthians A vencer Pelo placar de uma zero Tem gente ouvindo No meia meia Onde é meia meia, hein? O Jarvis Aqui é o Branco De Girado Por cima na Lagoas Bom, eu sou palmeirense Mas Hoje eu vou torcer Pra ponte, viu? E olha Esse aplicativo Seu aí É legal, viu? Obrigado Branco A Lagoas Ligado na minha transmissão DDD47 Que é? Tô acompanhando O jogo Pelo 4G Da Vivo Não tá caindo E a transmissão Do aplicativo Fantástico Ô garoto Obrigado aí Pela sua audiência Viu? DDD47 Depois você fala O nome da cidade Jogo tá parado Por aqui É uma lateral O Xandinho Tá vindo também? O 4G Ô Xandinho Um abraço Primo Quero ouvir sua voz O Xandinho É São Paulino Só tá de olho Né? O cara mora Em Cesarelan Pacata a cidade Sossegado Só tá de olho Tá torcendo pra ponte Aí Xandinho Depois quero ouvir sua voz 83 ao DDD Quem tá no 83? Boa tarde Procura engano O Marcondes Tá dizendo O que tá me ouvindo É Natal O Marcondes Grava um áudio aí Pra provar Que você tá ouvindo mesmo Os caras não acreditam em mim Me ajuda aí Igual o que ele fala Me ajuda pra te ajudar Que é o Kevin Que é o Kevin De Blumenau Santa Catarina O Kevin 88 ao DDD Quem é? Sou Antônio Francisco Aqui de Crateus E tô torcendo pela ponte Vai dar ponte Sou ponte até morrer Chupa Corinthians O Chico Como é que chama A sua cidade aí filho Pelo amor de Deus Tem no mapa Esse lugar aí cara Me fala aí 88 ao DDD Fala com calma O nome da cidade Viu? O jogo tá parado Só pra você ter uma ideia Tá ouvindo aí primo? Ô Jarbas Que prazer Ouvir sua voz cara Tá falando bonito Jorge Facre Estamos aqui Na casa do Xandinho Tomando uma cerveja Aqui em Cesário Lange Comendo um salaminho Depois nós vamos Comer um bifão Parabéns pelo seu trabalho aí Torça pro nosso Coringão aí Opa Um abraço Jorge O primo tá tratando bem De você aí Deve tá com picanha Aliás o primo falou Que ia me convidar Pra essa piscina nova Só tá enrolando Só tá enrolando Um abraço Xandinho Jorge Obrigado aí pela audiência Cara Placar de um Pro time do Corinthians Zero pro time Da ponte preta Primeira partida Na grande decisão A ponte trabalha Pira esquerda Aparece o Paraíba Prefere voltar um pouco Abre pra Ferreira Ferreira tem dois na cola Coringão vai marcando A saída da ponte Nino Paraíba Nino Nino dominou Abriu pra Pockter Pockter recuperou Na tabelinha Vem pela ponta dele Teriru pro Nino Nino Botou pra tentativa De Jetson Entrada na grande Ela tentou fazer ligação Pro Pock Bateu errado Esse Harry Potter É Um abraço Um abraço Um abraço aí cara Obrigado pela audiência 75 a Rafaela e o Wanderson Quem vai falar Já armas aqui é Denilson De Recife Vai dar 3x0 o Corinthians Opa abraço pra você Você colocou Rafaela e Wanderson É o Denilson também Tá ouvindo Abraço pra todos aí Olha a ponte Pintou um gol de empate Dominou na entrada Na grande Vai entrando Vai entrando O Fagner Testou Nossa O Fagner Salvou a pátria O Nino Paraíba Fez o cruzamento Luca Na hora de bater Pro gol O Fagner Tirou o Dauragá 88 é o DDD Quem é? Alô meu amigo Aqui é o Antônio Francisco Da cidade de Crataú E Ceará Somos palmeirense Mas estamos na torcida Pra ponte Vai dar ponte Sou ponte até morrer Chupa Corinthians Agora entendi O nome da sua cidade O Nino vem de novo Olha o Nino Paraíba Nino dominou Na entrada Da grandeira Atirou pro gol Olha o chute Do Nino Mas será O Benedito Que bola foi essa Cara Mas ele tinha chance De bater pro gol Foi forte o chute Hein Google Peraí 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 O Google vai falar Comigo aqui Nossa Que isso Google Você viu o chute Aí Google Jarbas Duarte Essa até eu fazia E com os pés Nas costas Sabia Até com o pé Nas costas Google Você não tá fraca Não Tem gol no campeonato 73 Quem é Foi amigo Aqui tá falando É Cleiton Boa tarde Mora Corinthians Ô Cleiton Onde é que você mora Cara Mais um do Paranaense Curitiba Atlético do Paraná Zero Curitiba A dois Viu DDD 73 Qual que é a cidade aí Arana vem Corta pela direita Na metrana do campo Abre um pouco mais Além da metrana do campo Vem Fernando Bob Bob Tobina Lança pela ponta Abre pra tentativa De Renato Renato Prolouca Trabalha pela ponta Lá vai a ponte Tá na ponta Escapou Gabriel Na tabelinha Voltou Fernando Bob Mas aí No meio do caminho Apareceu Pra cortar o Elton A trajetória da bola Né 83 É o DDD Quem é Aqui é Miguel de Campina Grande Campeão vai ser Timão Vai Corinthians Ô abraço pra você Campina Grande Na Paraíba Aí tem o 13 Né Ô abraço pra você Obrigado pela audiência Aqui na metrana do campo Outra vez Ó O Matheus também Tá na Paraíba Você tá me ouvindo aí Qual que é a cidade aí Ô Matheus 83 É o DDD Quero ouvir sua voz Esquece de gravar um áudio Viu gente É muito mais legal Viu Você ainda vai descrever aí Hein Quem é Eu moro em Iguaí Bahia Sou baiano Seu nome Alô amiga Aqui é Cleiton de Iguaí Bahia Bora Corinthians Vai Corinthians Abraço Cleiton Obrigado pela audiência Você viu que legal A nossa transmissão é interativa Eu sou criticado aqui Você não narra o lance Não Eu não narro o tiro de meta Eu não narro o lateral Eu narro o perigo de gol E coloco vocês no ar aqui Tá bom O Marcondes falou que tá me ouvindo O DDD 84 Tá em Natal Ah não tá em Natal me ouvindo É longe Tá ouvindo aí Marcondes Boa tarde Aqui é Marcondes Rio Grande do Norte Natal Vai Corinthians 3 a 0 Abraço Marcondes Bela meia Aparece aí Ajeitando o Luca Luca domina Luca recupera do Coringão Levanta essa bola Cruza 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 1 a 0 pro Coringão Levantamento lá Na entrada da grande Ela cruzou Subiu Inter Bandeirinho A zaga o Balboina cortou Mas o Bandeira Pegou impedimento aqui Viu Gol Do Flamengo O A 0 O A 0 pro Flamengo Campeonato Carioca Lá é Carioca É final do torneio do Rio Enfim Tá uma confusão Eu falei de você Mas eu quero ouvir sua voz Quero ouvir sua voz Mande um alô E curte a transmissão O Corinthians vem Tabelinha vem de novo Para a tentativa Jadson Jadson na bola Arrubou Tentou o levantamento De bola Bateu no zagueiro Não vai saindo Não não saiu Chega a zaga Jadson pegou Rebote Rodriguinho Dominou na entrada Na grande Ela vai atirar Pro gol Rodriguinho Bate daí Bate daí Bate Não Rodrigo Pelo amor de Deus Mas que chance São gols Que vai perdendo E depois você sabe Como é que é Né Google Hein Não é Google Jarbas Esse é o tipo de lance Que tá na cara Quem não faz Toma Ai pessoal Até o Google sabe Viu DDD12 Ai Jarbas Jarbas Duarte Aqui é o Reginaldo De Caraguatatuba Caraguá Aqui na colônia Trabalhando aqui Manda um abraço Aqui pro Do pessoal Aqui do Caraguá Que é o Ilcinho Marquinho O pessoal que tá assistindo Isso Marquinho Um abraço Jarbas Boa transmissão pra você Obrigado cara Um abraço Reginaldo Depois você não falou O nome do bebê Que tá aí com Uniforme do Palmeiras Tô vendo aí Só tô de olho Nisso aí Obrigado aí Pela audiência 67 O DDD Tá parado o jogo aqui Quem tá no DDD 67 Grande Jarbas Há quanto tempo Estou aqui Aqui da UANA Mato Grosso do Sul Torcendo Bom vamos fazer assim Amigo torcedor Amigo torcedor A Rádio Futebol Marca Marcando 32 Etapa primeira Computadores com processadores Intel Na casa do notebook tem Amigo torcedor É hora de girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca futebol Vem comigo Que eu vou girar o tempo E o placar Girando Placar Final do Paulistão Em nome da água Ibirá Mineral Alcalina PHCM10 40 e azul A ponte não tem nada Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Vivo Não faça como o DDD Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Clique e cadastre-se grátis Vivo Jarbas Pula valores por sempre Que transmisse emoção Pois é Sou eu Eu tô aqui O aplicativo do seu celular Falei agora pouco Da Virtus Que é uma agência Do aplicativo O Everton Tá me ouvindo Lá na baixada Alô Everton Opa Jarbas Obrigado aí Pelo Pelo alô aí Tá Manda um alô aí Pra galera Aqui de Santos É o Everton Aqui de Santos Um abraço Um abraço Um abraço Legal ter você Aliás Um abraço Pra toda a sua equipe Depois você dá o nome Dessa galera Pra gente falar aqui Uma equipe Realmente de profissionais Relacionados aí A aplicativos Obrigado Fala o nome da galera Se você quiser escrever aí Ou grava um áudio Com o nome aí Que reproduz aqui Viu Viu Everton Legal Bem a sete O DDD Jarbas Meu amigo Aqui é o Orlando De Aquidauana Mato Grosso Do Sul O Pantanal Torcendo Torcendo Pelo Tibão Vai Jarbas Agora acender Pode ouvir Um abraço Pra aqui Dezenove Dezenove De roubar essa ponte Um abraço É verdade É verdade Um abraço Trazado na bola Tentou bater com força Bateu travado Dezenove O Delerê Que cidade que é Qual que é a cidade Eu entendi Ele foi gravar Ele foi gravar o áudio Pra mim Falar a cidade Só que ele tava entrando No ar Por causa do delay Do delay Aí ele fez o que Ficou ouvindo Tá certo A Ana vem Na tabelinha Outra vez O Jarbas Você fala pro Luiz A ponte não está Muito bem estruturada Não Ela vai desabar Já já É verdade Ana Ana do Tomazini Obrigado aqui Pela audiência O jogo vai ficar parado Aqui outra vez Pra ponte preta Tocar na bola Tem um palmeirense Só de arquibancada Olhando Deve tá torcendo Pra ponte Não tá Ô Marivaldo Tá tudo bem Alô Urinhos Quer dizer Final de semana Prolongado Será que o cara Tá em Urinhos Na cidade dele Não né Deve tá fora do país Onde você tá filho Luca vem Luca na tabelinha Empurra pela direita Abriu pra Fagner Bico da grande área Pela direita Vai cruzar Levantamento Na entrada Na grande área Tocou no Balbuena Fica a linha Lateral Rafael vem Lateral Pra ponte Quase 40 O tempo vai passando Vem com Clayson Clayson dá aquela famosa Pedalada Lança pela ponte Esquida Luca vem Luca tentou Gabriel Comete falta O árbitro Tá parando Não Não deu vantagem Não Parou o jogo Gabriel ficou meio irritado Foi lá chamar a atenção Da arbitragem Vai com calma Muita calma Nessa calma Muita calma Nessa hora O jogo tá parado O árbitro O árbitro vai chamar a atenção Do jogador O time do Corinthians Tá parado O jogo 1x0 Vai vencendo o jogo O peru O peru Tira 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 Fica fora Da grande área O pique da bola Foi bom Mas o árbitro Tá parando o jogo Pra apontar ali Uma irregularidade Não Deixou só como lateral Trinta E oito É o Delerê Quem é? Ô Jarbas É Volta Catutinho Interior Minas Gerais Manda um abraço Pro cruzeirense Tá aqui chorando Aqui ó Marquinhos Mato Verde Quero ouvir o Marquinhos Coloca o Marquinhos aí Quero ouvir a voz dele também Dezenove É o Delerê Qual que é a cidade? Oi Jarbas Meu nome é Maria E eu tô falando Do celular do meu marido Eu torço pro Corinthians Ele pra ponte Eu quero que a ponte desabe E o Corinthians ganha Maria Você também tá legal Hoje com o marido Beijo Maria Que legal ter você Os dois aqui Na nossa transmissão Ô Maria Sem juízo Tô marido Baixar o aplicativo Meu aplicativo Tinha tanto aplicativo Bom aí filha Porque o meu Depois cê me conta Por que Quem que o brigou Beijo Maria Obrigado aí Pela audiência Querido Walter Corrê Tá me ouvindo Tá de férias O cara hein Valdinho Aí Jarbas Obrigado também No futebol ao vivo Nessa transmissão De Corinthians De Ponte Preta Para o Rádio do Brasil Aí Estamos curtindo Essa transmissão Com a Abre gente Da reação Que você faz Para o Rádio do Brasil Obrigado Walter Corrê É ali de Manaus Mas tá em férias Em São Paulo Eu vi uma foto aqui Voltinho Você tá jogando chapéu agora Você tá jogando chapéuzão Ah eu vi você com chapéu Aí Voltinho 11 é o DDD Ô Maurício Tá ouvindo aí Maurício E aí Boa tarde Jarbas Aqui ó Maurício De Santo André A Ponte Quer se vingar De 77 79 Mas não vai ter Não vai ter ideia Não é nós moleque 1 a 0 Sofrido Mas né Vamos ganhar Esse jogo aí E a Ponte Jamais pode desabar O que nós vamos passar É por cima Rapaz Ô garoto Maurício Abraço Aí depois você fala Quando é que você baixou O aplicativo Também sem juízo Quanto aplicativo bom Maurício Maurício Tá em Santo André Ei garoto Obrigado pela audiência Outra tentativa Ponte Preta Vem levantou Pra entrada Da grande área Sai Cássio Sai o goleiro E o Pabllo O Pabllo Com o Poc Trombar ali Na placa de propaganda Vai quebrar Esse negócio aí Não me quebra Placa de propaganda Que dá um preju Aí 79 O DDD Quem é? Boa tarde Jarbas Meu nome é Anderson Aqui de Aracadil Sergipe Estou aqui na torcida Pelo meu timão Pra cima deles Corinthians Ô Anderson Um abraço Depois você me conta Quando é que você baixou A PP também Viu? Eu sou curioso Viu? Quero saber Você baixou Quem indicou Como foi Viu? Amigo Me diz aí Quem fez o gol do Corinthians Que eu entrei Num aplicativo Agora O Rodriguinho fez Viu? Golação Viu? 1x0 Tá o jogo Mas seja bem-vindo Viu? Ó tem vários gols acontecendo No Catarinense Chapecó fez Luiz Antônio Havaí 0 Chapecó 1 No Carioca O Renato Chaves Falhou Esse que é da ponte Tá no flusão Everton fez 1x0 Flamengo 1 Fluminense 0 No Nordeste Também Viu? Copa do Nordeste Não é baiano Não Gol do Bahia Alione Bahia 1 Vitória 0 São os outros jogos O jogo tá parado aqui O Fábio Ferreira Saiu atropelando Todo mundo aqui E o Iago Veio por trás O jogo tá parado aqui O jogo tá parado Diga Maurinho Quando é que você baixou O app aí cara Então Jarbas Eu pesquisei aqui No Play Store E eu vi que o seu É o melhor que tem aqui É 10 o seu Entendeu? E eu trabalho de porteiro E pra facilitar aqui Eu coloquei aí O seu aplicativo E eu gostei Muito bom Sucesso aí meu querido Obrigado Maurinho Depois eu passo aí Pra tomar um café com você Viu? Você tá usando o Wi-Fi Do prédio aí? Não pode Viu filho? Você conseguiu a senha? Abraça Maurinho Obrigado aí cara Aqui o Corinthians Olha o Coringão Rodriguinho Arrumou pra arena Na entrada Na grande era Mino Nino Nino Botou pra fora Escanteio Pra quem assistia O Castelo Rá-Tim-Bum Tinha um Nino Lembra? Botou pra fora Nino Paraíba 47 É o DDD Aqui é o Kevin De Santa Catarina Fala Kevin Aqui em Santa Catarina Tá todo mundo Vendo o Havaí Chapecoense É o jogo do momento aqui 1x0 Chapecoense Pela final Primeiro jogo Vai dando detalhes Desse jogo aí Viu Kevin Vai ser legal Quero ouvir você aqui Sempre Viu? Jô vem Jô pro levantamento Ele bora Cortou Outro escanteio Subiu As águias Escanteio Outra vez Aqui É do outro lado Do lado Pela direita 75 O DDD Quem é? Hoje o meu mengão Vai ser campeão Cê-me do Fluminense Do Razão É do Flamengo Por que falar tão rápido Assim Cê vai narrar algum jogo Tá narrando um corrido de cavalo Cruza um disco final Como é seu nome Filho Dá o nome A cidade 75 O DDD Depois cê fala O nome da cidade Mas com calma Ninguém vai tirar O pai da força Da forca 79 DDD Jarba Estava procurando um aplicativo Para ouvir os jogos Do meu corrente Encontrei o seu Graças a Deus Um ótimo aplicativo Ô garoto Obrigado hein Cobrança desse canteio Foi feito Mas muito mal hein Eu até onde Eu nem quero narrar Alguns lances Porque é vergonhoso O cara ganhar Pra fazer isso Viu Arrebessa o barulho O Fagre Cobre o lateral Abre pra Jô Jô pra Fagre Pintou mais um Entrando Rodriguinho testou Pro gol Aranha Defendeu O Rodriguinho Foi Meteu a testa Na bola Quase que Essa bola Entra hein Quase que Essa bola Entrou 96 É o DDD Quem é? Boa tarde Meu nome é Renan É A gente vai Amarrar essa Macaca aí Sou de Macapá Vai Corinthians 1 a 0 É nós Ô Renan Um abraço aí Pra Macapá Quando é que cê Baixou o aplicativo Aí Renan Depois cê me conta No outro áudio aí Cara Depois cê me conta Viu Vai ficar pra lateral Pro Corinthians A se cobrar lá na Virtues Agência do nosso aplicativo A Cristina O Vendo O Vitor O Jean O Igor A Carolina O Carol O Michael E a Deise Todos comandados Pelo meu amigo Everton Um abraço a todos aí E parabéns a todos Pelo trabalho de vocês aí Esse aplicativo Realmente tá recebendo Elogios de várias partes Do país Até fora Graças ao trabalho De vocês aí Viu Realmente eu tô Muito entusiasmado E feliz com o trabalho De vocês Obrigado gente Se você quiser um aplicativo Virtues.ag Busca no Facebook E manda uma mensagem Aí cê fala O tipo de trabalho Que você faz Eles fazem aplicativo Pra restaurante Pra advogado Pra loja Ó Negócio sensacional Porque o futuro É aplicativo Tem um lixo eletrônico Nos satélites aí Que uma hora Vai cair tudo Na nossa cabeça Site Né Blog Tem tanto lixo aí O futuro é aplicativo Ele é pequenininho Não gasta espaço Não ocupa espaço Né Eu falar Ô Everton Grava aí uns dois minutos Pra gente colocar No intervalo do jogo aqui Pra gente falar um pouco De aplicativo Grava aí por favor Vamos falar Vamos dar uma aula aqui De aplicativos Como é que funciona Todo esse mundo virtual Aqui viu Grava pro intervalo Daqui a pouco aqui Por favor Volta pela direita Rodriguinho Domina pela ponta Vai fazer a ligação De Jonas H 73 É o DDD Quem é? Termina o primeiro tempo De Bahia e Vitória Bahia 1x0 Opa 1x0 pro Bahia 14 o DDD E aí Jarbas É nóis aqui É o Corinthians aqui Terceiro Você entendeu? Sempre Promissão aqui No interior de São Paulo Vizinho Cidade Lins Um abraço Um abraço Garoto Olha aqui O Corinthians Vem de novo Na marca de 45 Vai acabar a primeira etapa Rodriguinho Dominou Pintou Mais um Pra cara do gol Bate 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 Ah não Filho Pelo amor de Deus Rodriguinho Quase essa bola Entrou Mas que chance Do jeito que ele bateu Hein Hein Pelo amor de Deus Hein Mais que coisa Jura que um cara desse Ganha para fazer isso Pois é O voz do Google Ele ganha para fazer isso Acredita Meia 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 o DDD Quem é Vai Corinthians Aqui é o Marcelo Dessobradinho Distrito Federal Hein Vamos que vamos Corigão Sobradinho Distrito Federal Um abraço Garoto O jogo está parado Por aqui Eu perguntei do chapéu Para o Walter Agora há pouco O chapéu Jarbas Era somente Do Adoniram Barbosa Estava apreciando No museu Que fica no bairro Do Jacenã Em São Paulo Ah você aproveitou Para dar uma volta De São Paulo Não é Votinho Cara de Manaus Está aqui de férias Está ouvindo Abraço Walter Vai acabar a primeira etapa 47 o DDD É já Jogo aqui do Havaí Chapecoense Jogo em fim Que jogo em fim Meu Deus do céu Muito bem Aqui é o Kevin De Gumenau Santa Catarina Vai acabar a primeira etapa Levantou a placa Aí o Google Jarbas Duarte Vamos a 47 Vamos a 47 84 Diga Marcones Jarbas Aqui é Marcones De Natal Esse é o melhor aplicativo Que eu já encontrei Até agora Obrigado garoto Vai acabar a primeira etapa 96 o DDD É o Marcelo Quem é Quem é 12 o DDD Vai acabar o jogo Quem é Então Estou aqui com Meus queridos amigos Corintianos Aqui o seu Ira E o E o Marquinhos Aqui O Matheus Que está com O uniforme do Palmeiras Aí Jarbas Manda um abraço Um abraço Para a turma Vai acabar a primeira etapa Atenção A pita O ar Acaba a primeira etapa Do Moisés Lucaral em Campinas A ponte vai vencendo Vai perdendo o jogo Para o Corinthians 1x0 1x0 Para o time Para o time da Ponte Preta Esse é o primeiro jogo Da grande final No intervalo Teremos aqui A parte de passar Nos internatos Você quiser fazer um comentário Do jogo Manda no Whatsapp Você é o meu comentarista Vai ser o meu convidado Para participar comigo Aqui No intervalo Da Rádio Futebol Eu vou para o intervalo E volto Já já Vou dar uma passadinha Também nos outros campeonatos Também com finais Para hoje Tá bom E eu volto já já Então De Campinas Para Goiânia Região central do Brasil Lá está o estúdio dele Nilson Ribeiro O Nilson foi Voz padrão Da TV Globo Ele falava Rede Globo Junto com Desceu Rabeiro Foi também Voz cabine Da Rede Record O grande Nilson Está aqui No nosso intervalo No aplicativo Da Rádio Futebol É você Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Web Rádio Web Rádio Web Rádio Quer conhecer O mundo inteiro Atravessa seu computador Se informar E ficar 100% Por dentro Do que está rolhado Então É só teclar www.radios.com.br 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 O mundo das rádios Na tela do seu computador Olá Sou Nilson Ribeiro Locutor Online Se precisar Da minha voz Envie seu texto Para NilsonRibeiroLocutor ArrobaGlobo.com Terei o maior prazer Em ser a voz Da sua ideia Jarbas Duarte Você que tem o maior Grito de gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol Ao vivo Agora vamos ao vivo Com o nome do jogo Betinho Carioca O nosso repórter Delay Está no gramado Ao lado dele É uma chamada Via internet O Betinho já está falando Aí ó A gente veio batalhando E a gente conseguiu Matar no assunto Graças a Deus E foi muito importante É Muito obrigado A gente falou Para as prescrições O futuro De si Graças a vocês É Nós tivemos um problema Com o Delay Mas o programa Volta já Você fica aí Tá Pô produção E aí Delay né Não colocou Vivo Tudo ainda Eu já sabia E aí Eu faço o que aqui Eu tô sozinho Não faça como o Delay Vem logo pro time Do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Ele precisa dar um jeito Na vida dele Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas Do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista Um certificado internacional Boa Wizard Oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue A Dona Resolve Tem a solução ideal Para facilitar o seu dia a dia Com profissionais qualificados Segurança Rapidez e garantia Oferecemos serviços De limpeza residencial Comercial Diaristas Passadeiras E até cozinheiras Também contamos com o Resolve Clean Método exclusivo Onde levamos todos os produtos E equipamentos Até a sua casa Viu como a Dona Resolve Pode te ajudar? Solicite nosso serviço Serviços pelo site DonaResolve.com Dona Resolve Limpeza e facilidades Soluções para o seu dia a dia Não é de hoje Que o mundo está mudando Cada vez mais rápido Vivemos numa era Onde o que é novo Agora pode se tornar Obsoleto amanhã Uma era Onde as grandes transformações Acontecem a mais de Cem mil cabaites Por segundo Mesmo quando estamos Off As mudanças climáticas Estão aumentando E prever o futuro Ficou quase tão incerto Quanto tentar adivinhar O trânsito está caótico E chegar primeiro Virou mais importante Que chegarmos juntos Não existe mais diálogo Businar Businar virou mais importante Que falar Estamos compartilhando Individualidade Ao invés de solidariedade Vivemos uma era Onde 24 horas É pouco para Respondermos Todos os e-mails Que recebemos Nossas redes sociais E nossos amigos Agora são virtuais Antes vivíamos conectados À terra Ao mato Ao vento À água Ou simplesmente Às coisas que nos fazem bem Agora Apenas estamos conectados À internet Será que é essa A evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On Ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença Por favor Falar Obrigado Você primeiro E desculpe É off Dizer olá Ou às vezes Não dizer nada É on Prazer em reunir amigos Juntar a turma E compartilhar experiências É off Enviar mensagens prontas E curtir fotos De desconhecidos É on Jogar bola Andar de skate Conhecer pessoas Se aventurar É off Viver o tempo todo Dentro do escritório E não sair do quarto On Ou off De que lado você está De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas Que você não vai encontrar É preciso parar para pensar Afinal É muito difícil saber Como vai ser o futuro Quando você não tem a menor ideia Do que está acontecendo no presente É hora de reiniciar o seu jeito de olhar Que o mundo pode ser igual Que o mundo pode ser igual Mas diferente As suas origens Humildes Sinceras Despretenciosas Colaborativas e autoprodutivas On E para a comunidade E para a comunidade O mundo está mudando muito rápido Ou corremos agora Ou iremos correr atrás Conecte-se ao novo futuro para o planeta Nunca deixe que ele desligue Agora você vai ouvir nossa web rádio Também em sua caminhada No ônibus E até em seu carro Isso mesmo Basta instalar o aplicativo Rádios Net Em seu celular ou tablet É de graça O Rádios Net É o mais leve e rápido aplicativo Para se ouvir rádios online E está disponível para Android e iOS No site Radiosnet.com O mundo ouve Jarbas Duarte Você que tem o maior grito de gol do Brasil Jornada esportiva ao vivo Às quartas e aos domingos No futebolpelainternet.com.br Eu vou navegar pela internet Futebol ao vivo Vem aí Jarbas Duarte A voz da internet Pois é, sou eu, Nilson Obrigado mais uma vez ao querido Nilson Ribeiro Internautas que navegam por aqui No aplicativo da Rádio Futebol Deu uma caidinha ao meu WhatsApp aqui Mas eu vou tentar restabelecer o contato Dia de final é assim, né Muita gente online E aí você viu o que acontece Teve um probleminha aqui Mas eu volto Já já, amigo torcedor Então eu vou restabelecer o contato com o meu WhatsApp Tá conectado lá, né Tá carregando de novo aqui também o meu celular Porque com o celular carregado eu consigo Ter o WhatsApp no telefone e aí também na tela do meu computador Bem, intervalo de jogo em Campinas A ponte vai vencendo pelo placar de 1x0 O José Francisco Feital Querido Feital Tá aqui ouvindo a minha transmissão Ele mora em Itu Abraço Feital A Iris Fernandes também O Irineu Toledo É um cara de rádio também Tá ouvindo a minha transmissão Abraço, Irineu A Grace Rangel Flávia Lombardi A Fabiana Souza O Irineu O Eric Fabri também tá ouvindo E o Everton Fernandes São internautas que navegam nesse meio Nesse intervalo de jogo Onde amigo torcedor a ponte Vai perdendo pro time do Corinthians Pelo placar de 1x0 Dá uma passadinha nos outros torneios Campeonato Carioca O Fluminense vai perdendo pro Flamengo O Everton fez É o único jogo É o segundo tempo Já com bola rolando lá O Flamengo vai vencendo o Fluminense Pelo placar de 1x0 Deixa eu ver outro campeonato A gente falou do Carioca Vamos ver o Gaúcho Campeonato Gaúcho também O Internacional vai perdendo pro Novo Hamburgo Pelo placar de 1x0 Gol do Novo Hamburgo O João Paulo fez de cabeça Carioca Campeonato Carioca O Paraibano também Com a sua final O 13 Lá de Campina Grande É... vai jogar daqui a pouco 6h30 contra o Botafogo da Paraíba Que pega, hein? Vai sendo amigão No Campo Grande Em Campina Grande No estádio do Amigão Já foi nesse estádio A cabine fica tão distante do gramado Que você quase que precisa ver o jogo de binóculo É um absurdo a distância Do gramado Pras cabines de rádio lá em Campina Grande na Paraíba Realmente assim... é um absurdo Campeonato Cearense também tem sua decisão pra esse fim de semana É... lá o Ferroviário vai perdendo pro Ceará 1x0 O Aracipernambuco... o Aracipernambucano fez o gol Ceará... 1 Ferroviário a 0 Deixa eu ver... outro A gente falou do Mineiro? Não, né? Campeonato Mineiro O Cruzeiro vai empatando com o Cruzeiro O jogo também está no intervalo Deixa eu ver quem mais Torneio Sergi Pano Também tem bola rolando hoje, é? Não, o jogo da primeira partida foi... foi ontem, né? O Confiança empatou Em 1x1 O Everton Eles jogam no próximo dia 6 Jogo da Volta A Confiança e Itabaiana Pelo torneio Que campeonato que é esse? Sergi Pano, né? Tem campeonato no Brasil inteiro, né? Que legal, né? No Piauí também Campeonato do Piauí Jogo... é... realizado ontem, né? Lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina O Piauí empatou com o 4 de Ju Depois a gente vai passando durante a nossa transmissão Os outros resultados Para que você continue sendo o internauta mais bem informado aqui pelo nosso aplicativo O aplicativo de esportes da Rádio Futebol Ó, posse de bola 56% da Ponte 44% do Corinthians Finalizações 6% da Ponte 5% do Corinthians Chances reais de gol A Ponte não teve nenhum Corinthians 4% Bolas levantadas Aquelas famosas alçadas Para a boca do gol Apesar da Ponte Estar perdendo por 1x0 19 bolas levantadas Da Ponte 8% do Corinthians Esse canteio Tivemos 9% da Ponte E 3% do Corinthians O Corinthians Na minha opinião Esteve bem organizado Ao extremo Né, mereceu Sair com esse placar de 1x0 Postou bem a defesa Conseguiu velocidade Nos ataques Nos ataques, né E o Rodriguinho Fez 1x0 Foi ameaçado Em uma ou duas vezes Mas a Ponte Continua pressionando A aniversaria Apelou também Para lançamentos Na área Né, forçou jogadas E exagerou também No passes errados, né Curitiba Atlético 0 Curitiba 2 No Goiano Goiás 1x0 Para cima do Vila Nova Cearense Ferroviário 0 Ceara 1 Paraense Paraense, né O Paysando 1 Remo 0 Final do Alagoano Também CRB CRB 1 CSA 0 O Carioca vai dando O Flamengo 1x0, né O Mineiro O Cruzeiro e o Atlético 0x0 O Gaúcho O Inter vai perdendo O Inter 0 Novo Hamburgo 1 E a final do Catarinense Chapecó Chapecoense 1 Vai vencendo o time da Chapecó Nordeste também Bahia 1 Vitória 0 São aí os outros torneios Com encerramento Portanto aí Nesse final de semana Com vários jogos Na decisão, né O Internauta que navega Comigo aqui O Pedro Tá dizendo que tá me ouvindo Eu peço só um pouquinho De paciência Que eu tô Terminando de carregar Um pouquinho o meu celular Quando você quer carregar O celular Ele não carrega, né Fala a verdade Quando você não quer Ele vai de 0 a 100 Em 2 segundos Eu tô esperando Dar um pouquinho de carga Aí eu Outra vez Restabeleço o meu contato Foi um dia muito complicado Viu Porque Essa ansiedade De reta final Do campeonato Parece que tudo acontece Né gente Mas Graças a Deus Deus deu pra transmitir Um primeiro tempo Com a sua participação Com todo esse clima Do jogo Graças ao pessoal Do suporte lá Do aplicativo Da Virtus.ag O Everton Comandando Porque foi muito difícil Ver de ontem pra hoje Pra restabelecer aqui Alguns probleminhas A gente formatou A nossa máquina E quando você Formata a sua máquina Parece que tudo Tudo fica novo Mas tudo fica complicado Né Porque você tem que baixar Um monte de drive Enfim Graças a Deus Tivemos aí o suporte Da Virtus Pra que realmente Nada de ruim Tivesse acontecido Ou Não ter acontecido Essa transmissão Né Bem Vai começar a segunda etapa Amigo torcedor Amanhã teremos um feriadão Você vai ficar por aí Vai ficar em casa Vai Tem mais uma alteração Pro começo da segunda etapa Deixa eu ver O Arthur E o Renato Cajá Renato Cajá Vente O Arthur Número 14 Serão as novidades Pra esse segundo tempo Carregou um pouquinho O cabo por favor De novo Pra gente continuar Ainda dando essa carga aqui Né Deixa eu ver Reinaldo Tá indo embora Vai começar o seguro tempo Obrigado aí A gente tem Também uma assessoria boa Aqui pra gente Transmitir essa segunda etapa Vou ver Acho que vai dar agora Pra gente restabelecer o contato Com os internautas Que mandar o valor aqui Acaba Mas sei quando começa Pois é amigo torcedor Só tá começando a segunda etapa Aqui no futebol ao vivo Só tá começando a segunda etapa Rodriguinho vem Na tabelinha Rodriguinho Passe com o preto pro Jô Não foi muito passe Ela fica pela lateral Pro time da ponte Preta cobrar Aqui na direita Campo de defesa Começando a segunda etapa O Kleina mudou Buscando um empate Né Mudanças da ponte O Arthur e o Renato Cajá Alterações Desce a segunda etapa Amigo torcedor Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol Sai jogando Pela metade do campo Tocando na bola O time da Ponte Preta No comecinho Na segunda etapa Aqui no futebol ao vivo O árbitro Pede mais rapidez aqui O jogo tá parado No comecinho Na segunda etapa Tá começando Segundo tempo Aqui no futebol ao vivo Vem metade do campo Toca na bola O Iago Iago contorta Abre pra Arthur Entrou agora No pouco do jogo Empurra lá pro Renato Cajá Cajá tocou na bola Faz a ligação Vai fazer o levantamento De bola Tentou bloqueada Passagem Ela vai ficar De novo na direita Pra tentativa do Reinaldo Tocando na bola Pela direita Amigo torcedor No campo de defesa No comecinho No comecinho No comecinho da segunda etapa Tá vencendo o jogo Tá vencendo o jogo A Juarana A Juarana O Rodriguinho Ativa de bola Cortou o Gabriel A Juarana Rolou pra Jair Defesa do goleiro Fernando Bob Vem Fernando Bob Vem com a tentativa De Clayson Clayson pra Fernando Bob na marcação Tentou Bater Bloqueou a passagem Ela ficou pra Rodriguinho Tocar na bola O árbitro Tá parando o jogo Pra apontar a irregularidade Ali adiantou a marcação O árbitro Tá parando o jogo Pra apontar a irregularidade A saída de bola Vai ficar pro time Do Corinthians Aqui E o Corinthians Vai apertando Como pode No comecinho Na segunda etapa 1 pro Corinthians 0 pro time Da Ponte Preta É a primeira partida Na grande final Da temporada 2017 Do campeonato Estadual Do nosso Paulistão Vem metade do campo Toca na bola De novo O time do Corinthians Aperta na tabelinha Além da tentativa Volta a jogada Abre pro Bob Fernando Bob Tocou na bola Abre pro Elton Ganha espaço Abre pra Elton De novo Clayson vem Recupera Voltou O Michael Tocando na bola Pro time do Corinthians Bem na direita Campo de defesa O tempo vai passando Você ligado Na minha transmissão Aqui no aplicativo Na Rádio Futebol O aplicativo esportivo No seu celular O jogo De novo Tá parado E a falta Pro time do Corinthians Cobrar O Jadson É o mais perto Da bola O Fábio Ferreira Cometeu falta Pra cima do Jô Jogo Tá parado E a falta Pro Corinthians Quase seis Amigo torcedor Na Rádio Futebol Na Rádio Futebol Marca Intel confirma Seis passados A etapa final Computadores Com processadores Intel Na casa No notebook Tem Levantamento Na cobrança Aranha Saiu o goleiro Aranha sai Abre pra Póctor Ele domina Campo de defesa Curta pra Luca Luca vem Na tabelinha Ganha espaço Abre pra Póctor De novo Na direita Pra tentativa Pro Nino Levantou Nino Não consegue O domínio Na zaga Vem Aí O Fagnes Se joga Pra cortar Na tentativa Do Póctor Mas o árbitro Tá parando o jogo Pra apontar Uma falta Do Luca Jogo tá parado E uma falta Outra vez Pro time do Corinthians Cobrar A Elisângela O Fabrício E a Gabi Estão ouvindo aqui Alô Giovana A Giovana Com o Ideu O Cajal Corintiano ligado Aqui na amiga transmissão No aplicativo Que só toca Futebol Vem de novo O time do Corinthians Pera ponta direita Arrumou Na tentativa De bora O Romero Perdeu Voltou Renato Cajá Tocou Renato Vem Renato Vai fazer o levantamento De bora Com o Romero Vai cruzar Na entrada Na grande área Pode bater Tá aí Bateu Travado De novo a zaga Fica fora Da grande área Quase oito Segunda etapa Opa zero Vai vencendo O Corinthians A ponte preta Rodriguinho fez Escanteio tá apontando o árbitro Luka vem Pócter Na segunda trave Pócter levantou Pra trás Arana Corta a trajetória Da bola Fica fora da grande área Aqui na direita Outra vez Amigo torcedor Tocando na bola Outra vez O time do Corinthians DDD51 Quem é Jarbas Duarte Aqui é o Funes Torcedor do Esporte Clube Internacional De Dom Elias Ricardo Figueiro Abrander Que tal Uma copa Do mundo De futebol Varziano Iniciando Pela cidade Do mestre Jarbas Duarte Ou seja Sorocaba Garoto Lá tem Em Sorocaba O Cruzerão Tem vários torneios Varziano Muitos legais Aliás Nesse momento Tá rolando Tá rolando Lá um torneio O Everton Querido Everton Tá aqui comigo Os aplicativos Estão fazendo sucesso Demais As empresas Hoje Têm aderido Ao aplicativo Pra poder Ampliar Os seus negócios A sua comunicação Com o cliente E com isso Tá mais perto Dos seus ouvintes Seus clientes Parceiros E assim Desenvolver Muito mais negócios Né Verdade Everton Everton É da Virtus É de nosso aplicativo Aqui viu É Sou parceirão Do cara Viu Recupera a peredrita Se você quiser mais detalhes Depois se manda aqui Um whatsapp A gente bota O Everton Em contato com você Viu Vem Cajá Renato Cajá Dominou Pra ponte Vai fazer o gol Empate Atirou pro gol Catou Cássio Segura o goleiro Boa defesa Hein Só que a bola Deu uma quicadinha Na cara do goleiro Hein Quase que essa bola Entra Hein DDD75 Quem é Uma vez Flamengo Sempre Flamengo DDD75 Tá ouvindo aqui Ó Tem gol Deixa eu ver quem é Tô vendo Aqui fora do país Quem é Beleza Jarbas Aqui o anel Tô aqui da África Estou curtindo Tua transmissão Lógico né Palmeirense Estou secando Corinthians Mas do jeito Que tá indo Acho que vai ser Mais um título Timão Mas tamo Com fé Que a Segundo tempo A macaca Vai explorar Mais o time Do Corinthians Como tá Todo mundo Com cartão Amarelo Assim pode Tirar uns dois Três jogadores Pra próxima Partida E facilitar A vida Da macaca Um abraço Um abraço Pro Anelton Tá lá na África Tá na África Aí o Anelton Que legal Quem tá com você Mais Tem mais brasileiros Você Morando aí na África Trabalhando De que lugar Do Brasil Você é Depois você me fala Numa gravação Aí Escanteio Pro Corinthians Cobrando aqui Na direita Não não Jarbas Da minha namorada Aqui do primeiro andar Aqui Uma mocinha De 75 anos Ela passou Wi-Fi Aqui pra mim Gente boa Dona Marisa Ah tá Manda um abraço Pra Dona Marisa Quer dizer que você Tá me ouvindo Porque ela deu A senha Do Wi-Fi Ah entendi Jogo tá parado De novo Aqui na direita Campo de defesa Jogo tá parado Aqui ó Jarbas Duarte Aqui Eu Fune Zanjol Torcedor Do Esporte Clube Internacional De Dom Elias Ricardo Figueroa Brander Que tal Uma Copa do Mundo De futebol Vaziano Iniciando por Sorocaba Você falou isso já Filho Você mandou O mesmo áudio Mas tudo bem Tá feito Tamo junto Tá Fica tranquilo Placar de 1 Pro Corinthians Zero Pro time da Ponte Preta O tempo vai passando E você ligado Na minha transmissão Aqui no futebol Ao vivo Rodriguinho Veio na tabelinha O jato chegou errado Ela ficou de novo Aqui a Remia Subaruá Outra vez Aqui pro time da Ponte Preta Fábio Ferreira Marcado pelo Jô Arrumou pra Arana Levantamento Foi fora Foi fora A tentativa da pressão Foi boa Até do Jô Lateral Vai ficar amigo Torcedor pro time do Corinthians Cobrado O tempo vai passando Você ligado na minha transmissão Amigo torcedor Arraio Futebol Marca Intel confirma Estamos exatos 11 da etapa final Computadores com processadores Intel Na casa do notebook tem Jô De calcanhar Arrumou pra Fagner Pela ponta Elton chega Vem comigo Que eu vou gerar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca futebol Em nome da água Ibirá Mineral Alcalina PH Cima de 10 Girem Do placar Paulistão Primeiro jogo da final Em Campinas Ponte 0 Corinthians tem 1 Nilson Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Rola a bola E rola o gol Web rádio Jarbas 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 Pois é Sou eu Eu tô aqui Dedele 11 Jarbas Boa tarde Tô na área Opa Quem é? Esquece ele falar o nome A cidade Viu? Rodriguinho Vem Rodriguinho Do Bob Na entrada Da grande Arrumou Priago Perno Na direita Pintou Pintou Já atirou Pro gol Golaço Gool 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 As bandeiras tremulando A torcida Delirando Jadson Não perdoa Marca Gool 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 Do time do povo Corinthians Dois Aranha Não viu A cor da bola Não pergunte A cor da bola Pro goleiro Da ponte preta Corinthians Tem dois 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 Pro Corinthians A zero Pra ponte A fiel torcida Corintiana Vai fazendo A festa Amigo torcedor E você ligado Na minha transmissão Aqui no Super Futebol Ao vivo No aplicativo Que tem som De futebol Jadson Rodriguinho Também fez tudo No lance Rodriguinho Fez tudo No lance Corinthians Dois Ponte Preta A zero Jair Tá me ouvindo Aí Gool No Corinthians Hoje Emendou Um gol Aí Um abraço Querido Jair Da Ibirá Manda um beijo Pra Gisele O Gabriel Pra querida Dudinha Todo mundo Tá ligado Seu Antônio Também Teve Um almoço Com vocês Um abraço Pro seu Antônio Pra esposa Obrigado Pela audiência Obrigado E pela confiança Querido Jair Da Ibirá Mineral Alcalina Pega Acima de 10 2 a 0 Pro Corinthians Tem gente fora do país Também ouvindo aqui Deixa eu ver quem é DDD Não consegui Que DDD Que é esse Filho Mais 81 Mais 81 Marra 80 Marra 90 Marra 90 Oh louco Depois você me fala Aí ó Da onde é Tem um cara Me ouvindo em Campo Grande No 67 O DDD Quero ouvir sua voz Depois você fala Seu nome no áudio Aí Nome Cidade Vai ser legal Ter você aqui No aplicativo Daiane Tá feliz da vida Com esse 2 a 0 Aí Daiane Vai Corinthians Não adianta Palmeiras Secar Não adianta Secar Que Timão Vai ganhar Vai 2 aí Vai 2 aí Daiane Deixa eu ver Quem mais Marcondes Marcondes E aí Diabas Falta só mais um Pra inteirar o placar Que eu disse Oh 77 O DDD Dá ali meu timão Grande Diabas É nóis Diabas Manda um abraço Pra minha esposa E Cláudia Que está gestante De o Zue Aqui na Bahia Cariânia Um abraço Um abraço José Manda um beijinho Pra Cláudia Aí Gestante Segurando a onda Aí Boa sorte Nessa sua gravidez Aí Viu Abraço Para os dois Obrigado E pela audiência DDD 77 DDD 11 Quem é? Já Vou mandar um alô Aí para os anticorintianos Chupa Que é de uva Gostei dessa Chupa Que é de uva Foi bom Isso aí 16 Volta Segunda etapa O tempo vai passando O tempo vai passando E você ligado Na minha transmissão E o Coringão Vai fechando Essa primeira partida Com 2 a 0 Vai ficando fácil Vai ficando fácil Pro Corinthians Para a reta final Para a reta final E aí rapaziada Já 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 Ô Jarbas Meu lindo Você é corintiano Também Fala aí Que isso filho Para com esse negócio Aí não tem time não Viu Ele não fala mole Assim não Viu DDD 12 DDD 12 Quem é no DDD 12 É o André Que está ouvindo Aí é você André Opa Jarbas É o André Bombeiro Tudo bom Estamos toda a família Aqui assistindo vocês Olá Jabá Aqui é a Leide Oi Leide Aqui é o Leandro E a Nádia Oi Nádia É o Lucas É o Arissa Todos te ouvindo Você vê que prestígio Aí Jarbas Um abraço a todos Obrigado Obrigado querido André Bombeiro lá em São Paulo Vindo a minha transmissão Lá no Butantan Tentativa de bola outra vez O Fagner bloqueou a passagem O Jato chegou atrasado na bola O árbitro está parando o jogo Para apontar a sede de bola Quase 20 O tempo vai passando E você ligado na minha transmissão Tem um cara me ouvindo Em Pindamunhangaba DDD 12 Quem está Grava um áudio aí Quero ouvir sua voz 77 O DDD Ei Jabá São Paulinho pesando Sua mente aí Sai daí Bambi Que é Corinthians Rapaz Eu não falei nada Eu só Eu só Os caras pegam no pé Os caras pegam no pé 2 a 0 Para o Corinthians O jogo está parado aqui O Cadu domina Vem campo de defesa Com o time da Ponte Preta Que perde pelo placar De 2 a 0 Fernando Bob Vem com Renato Cajá Além da Betando no campo O Maico faz a proteção Rodriguinho vem Lá pela direita Vai fazer ligação aí Está feliz aí Tomás Oi Jabá Duarte Aqui ainda continua nós Tomazinho e Alfaiate Estamos na área Eu falei que não estava na área Estamos na área Se derrubar é pênalti Você derrubar é pênalti Um abraço Tomazinho O querido Alfaiate Os craques Está aqui comigo O Corinthians vem Tocando na bola Além da Betando no campo Trabalha curtinha para Jadson Jadson vem Caminha de novo Pela direita Abre outra vez Além da Betando no campo Aí arrumou para o Fagner Ele enrolou demais Hoje é o DDD Hoje é Esse camarada aí É corinthiano do Paraguai Só se for do Paraguai Esse tanga atolada aí Tanga atolada 14 é o DDD Já você não vai falar de mim aí Não Quem é? Quem é? Fala o nome cara Recupera pela ponta Vem Corinthians Tabelinha Vem fazer o levantamento De bola Arrumou para o Paulo Roberto Entrou agora há pouco No jogo Volta com o Corinthians Abre para Jadson Fica enrolando a bola Enrola Aquele narrador Fala que ele fica Penteando a bola O jogo está parado Aqui na direita Campo de defesa Cadê o Gabriel? Está dormindo já E a Dudinha? Manda abraço para os dois aí Querido Jair Corinthians Vai vencendo Pelo placar De 2 a 0 Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol O aplicativo Que só toca futebol Aqui o seu Corinthians Vai vencendo o jogo 2 a 0 Cadê o seu alô? Vem ponte Levantamento Na entrada Da grande A Cleis Na bola Dominou Na cara do gol Cássio Saiu o goleiro Defende para frente Fica fora da grande área Michael Opa O árbitro Está parando o jogo Para apontar a irregularidade 49 é o DDD Quero ouvir a voz Crava um alô aí Quero ouvir sua voz A Unicur De minha transmissão Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol 17 e 322 Quase 18 mil pessoas No estádio Moisés Lucarer em Campinas Na primeira partida O tempo vai passando E foi ser ligado Na minha transmissão Amigo torcedor A Rádio Futebol Marca 20 passados Etapa final Computadores Com processadores Intel Na casa do notebook Tem Amigo torcedor É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca Futebol Em nome de água Ibirá Mineral Alcalina PH Acima de 10 Girando o placar Paulistão Primeira partida Da final Ponte 0 Corinthians 2 Nilson Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Luísa Aproveite Acredite Aprenda Aprenda Junte-se a nós Luísa Por uma nação Bima Junte-se a nós Que bom Não pude Visitoria Que você gosta De ouvir Jamais O narrador Exposivo Que transmite A emoção Brasil Pois é Sou eu Tô aqui Eu não reconheci Sua voz É você Jacinto Oi Jarbas Jacinto De balu Falou Tu marca Ponto de ganho É Homenagem ao Becior Amigo torcedor É hora de girar Um abraço Que isso cara Se é cantar Jacinto Diga André A nova vinheta Jarbas Jarbas Duarte Rádio Futebol Jarbas Gostei desse Toda semana Estamos evoluindo Obrigado Clayson veio Na tabelinha Empurrou Levantamento De bola Na entrada Grande Ela pintou Mais um Tinou pro gol Cássio Pra fora Foi embora Pela liga de fundo Aí hein Hein 69 DDD Jarbas O Corinthians Tá ganhando Uhul Vai Corinthians Tá ganhando 2 a 0 Sai pra lá filho 47 DDD Aqui é o Kevin De Blumenau Flamengo Tá ganhando Aqui do Fluminense E meu palpite Que a ponte preta Ia ganhar Miô 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 Kevin 2 a 0 O placar A ponte vem Além da metade do campo Tocando na bola A bola com a tentativa De Arthur Arthur pra Cadu Cadu movendo um pouco Além da metade do campo Abre pra Luca Luca vem Com a ponte preta Bloqueada a passagem Voltou Guilherme Arana Tocou na bola Além da metade do campo Vem o Arana Vai fazer o levantamento Mas o desíguo O árbitro Para o jogo Pra apontar Uma irregularidade Hein Tá parado o jogo O jogo aqui Tem um jogador Sentindo aqui Deixa eu ver quem é 11 é o DDD Quem é? Ô Jair Mas tá muito Mas tá muito Concorrido Pra ouvir nossa voz Aí na rádio Viu? É o Zé de Palmitau Manda um abraço Pro Mineiro E pro Carneiro Que tá fazendo aniversário Hoje Toda a família Rocha aqui reunida Ô Jair Um abraço pra você Palmitau Quem que tá fazendo aniversário Aí? Fala de novo Não entendi Cara Parado o jogo Fica a perederita Pra Romero Romero vem Romero fica Renato Renato Cajá Tocou na bola Abre pra tentativa Ganha o espaço Pela Pontarana Foi ao fundo Cruzou Pintou mais um Pro gol Ficou na zaga Ficou na zaga DDD 15 Oi Jarbas Aqui é Lucas Negrão Falando Mas não estou em Sorocaba Estou aqui Em Balneário Camboriú Santa Catarina Ouvindo o Corinthians Através do seu aplicativo Um grande abraço Pra você Boa transmissão Vai Corinthians Um abraço Lucas Você acha que eu não sabia Que você tava aí Você tirou uma foto Da janela Que o cunhado vê Jura que é Que essa imagem Que o cunhado tem Da janela aí Frente pro mar Tá fraco esse cunhado aí Um abraço Como é que chama o cunhado aí Lucas Coloca ele no ar aí Cara O Lucas Vem O seu charado Tabela solta De novo pela direita Levantou Pra Pablo Saiu pro gol Saiu o goleiro A zaga corta A trajetória da bola 11 O DDD Quem é? Fala Jarbas Aqui é o Emerson De Serra Negra Estou aqui com meus dois Parceiros Violinha e o São Anderson Diz que joga bola Mas sei lá né 2x0 Corinthians Vamos ponte Vamos ponte Abraço pros dois aí Obrigado aí pela audiência DDD11 Quem é? Aê Jarbas Duratti Nós estamos aqui sempre Na sua audiência Sempre mesmo Quem tá fazendo aniversário É o Merinho De Palmital O Carneiro Um abraço pro Carneiro Também pros dois aí Palmital Opa interior de São Paulo Vindo minha transmissão No aplicativo Que tem som de futebol Tá parado 27 passados Tabela vem Além da metade do campo De novo com o time da Ponte Preta A Ponte perde A recuperação Volta de novo Pra tentativa de Fernando Fernando Bob Pegou Fernando Volta essa bola Abre pra Fábio Ferreira Fábio domina Abre um pouco mais atrás Ainda pro Nino 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 Bahia Recupera na tabela Vem fazer o levantamento Foi bater 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 Travado Bloqueada A passagem Ela vai ficar outra vez Amigo torcedor Aqui pela direita Campo de defesa 47 Você Kevin Jarbas Manda um abraço pro Gustavo Ele tá ouvindo a transmissão Mas ele tá com vergonha De mandar um áudio Cadê o Guga? Isso aí é o pó de arroz Torcedor do Fluminense Tá sofrendo Tá sofrendo Um abraço pro Gustavo Ele mora também em Floripo aí Na sua cidade aí O Kevin Manda um abraço pro Gustavo aí Quero ouvir você Guga Grava um alô aí cara É facinho pra você participar É só mandar um alô Como é que faz pra gravar um áudio aí Ô Guga Jarbas do ar 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 É muito fácil Vá no ícone do WhatsApp E grava um áudio Não esquece de falar Nome e cidade onde mora Como Simples Do mesmo jeito Que você grava Para as suas negras Que isso Que negócio é esse Grava para as suas negras Tá louca A voz do Guga Tá aqui comigo No aplicativo da Rádio Futebol O aplicativo que tem som de futebol O jogo tá parado de novo aqui Na direita campo de defesa O árbitro Tá pedindo pra chamar atenção Aqui de dois jogadores Vai mais rápido né Cada vez que a bola sai Lateral cobrado Vem a ponte Pela ponta esquerda Pabllo Ô Pabllo Cortou de novo A trajetória da bola Pela direita Campo de defesa Dezoito É o Delerê Quem é? Quem é? Beleza garoto Seu som tá meio Esse telefone seu Tocou por mim de junta Junta ele e joga fora Como é que chama o cunhado aí Lucas? Grande Jarbas Então aquela janela É do apartamento Do meu cunhado Bruno É médico oftalmologista Aqui em Santa Catarina Por sinal Tá convidando você viu Pra vir conhecer Essa vista maravilhosa De balneário que morreu Um abraço Jarbas Vem pra cá Jarbas Vem pra cá Ô Bruno Um abraço pra você aí cara Obrigado pela audiência aí Querido Bruno Lá em Santa Catarina Tá junto com o Luquim Com o Lucas Negrã Nosso querido Lucas Com a esposa Família toda ligada Aqui na amiga transmissão Um abraço hein Aqui o seu Corinthians Lucas Vai vencendo o jogo Pelo placar de 2x0 Um abraço Bruno Apareço aí Vai guardando a picanha Jogo tá parado de novo Aqui na direita Vai ficar pro time da ponte Outra vez Sair jogando Amigo torcedor Recuperação fica pra tentativa De Paulo Roberto E Lizio ficou de novo na zaga Amigo torcedor A rádio futebol marca Você fica sabendo Intel confirma 30 passados Agora da etapa final Computadores com processadores Intel Na casa do notebook tem Amigo torcedor É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Em nome da água Ibirá Mineral Alcalina PH Cima de 10 Girem do placar Final do Paulistão Primeiro jogo Corinthians tem 2 A ponte não tem nada Na dica de nada Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Clínica Odontológica Wells Porque seu filho Merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece E rola a bola E rola o gol Web rádio Chapa 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 Pelo placar De 2 a 0 Uma mão na taça Já ou não Hein Qual que é a sua opinião Lá no Jardins Tem um cara me ouvindo No Jardins Em São Paulo Diga aí Mereles Jarba Tudo bem Coringão Quebrando a macaca Em Campinas Tá encaminhando o título De novo pra nós Tô aqui no restaurante Trabalhando Que você sabe né No Jardins Mandou um alô Aí pros meus dois filhos Aí Pro Vinícius E pro João Vitor Corintiano Tá em casa lá Assistindo O jogo E pediu pra eu mandar Um alô pra vocês Tá E aí manda um alô Pra eles também aí Valeu já Vai Corintias Um abraço Querido José Meireles Chefe de um restaurante Muito conceituado Na região do Jardins De São Paulo Manda abraço Pro Vinícius Pro João Vitor Os dois estão me ouvindo lá Manda abraço Pros dois aí Querido José Meireles Olha o Cleiton Se atrapalhou Rolou Pra Rodriguinho Deu na bola Tirou no zagueiro Cadu Tira o perigo Na entrada Na grande área Quase o terceiro gol A resposta Era o Cajá Levantamento Na entrada Na grande área Tentou Cajá Pabllo Cortou de novo A trajetória Da bola 73 É o DDD Quem é? Não falou DDD 11 Aê Jarbas Aqui é o filho Do Zé de Balmintal E eu só queria lembrar Que o Palmeiras Do tempo de Aaaaaah Um abraço Garoto 14 14 É o DDD Quem é? Boa tarde Jarbas Julio da cidade de Jaú E só pra avisar A quarta força já tá com uma mão na caneca A primeira força que dizia ser o Palmeiras Tá fora A segunda força que dizia ser o Santos Tá fora A terceira força que seria o São Paulo Tá fora E quem vai tacar a mão na taça Coringão Agora segura nós Quarta força Tá batendo em todo mundo E Jô neles Um abraço garoto Obrigado pela audiência Diga aí Diga aí Meireles E aí Jarbas Quero mandar também um alô aí Para meus primos E meu tio Que tá em Campinas Todos os corintianos Meu tio tem restaurante aí No Iguatemi de Campinas Aí o Jurandir Meireles E os filhos dele Tá tudo aí No Moisés do Carelo Vendo o jogo Com certeza está aí Abração pra eles também Opa Manda um abraço pro Jurandir Que restaurante que era o Jurandir em Campinas Eu como sempre por lá De repente até comi no restaurante dele Alô Jurandir Tá ouvindo aqui O parceiro do Meireles Tá ouvindo a minha transmissão Do aplicativo Que tem som de futebol Deixa eu ver quem mais Tá me ouvindo fora do país aqui Quem é Quero ouvir a voz Manda um alô aqui ó O jogo tá parado aqui Na direita Campo de defesa Vou ser ligado Na amiga transmissão Diga Ana Vendo o Jardas Duarte Que a ponte tá ruindo Cuidado Boa Ana Olha aí Vem o Corinthians Rodriguinho na bola Levantamento pra entrada Da grandeira Testão pro gol Bate bate coração Bateu É do Corinthians Mais um gol 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 do time do povo São gol 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 Abraço, Birelles, 47 é o DDD. Jarbas, ainda espero um dia ouvir sua voz narrando o jogo do Flamengo na Libertadores, hein? Vamos lá. Flamengo ser campeão da América. É gol, gol do Coringão, Daiane. Vai, Corinthians! Vai três aí, seus palmeirenses secados. Vai secar outro lado, meu filho. Aqui é Corinthians, não é palmeiras, não. 3 a 0 o jogo. Olha, Jarbas, só pra lembrar só que nós estamos descontando o que fizeram com o Palmeiras. Palmeiras no Tempo Mundial. 18 é o DDD. É, Jarbas, que é a frente. Ficou baixo, 14. Quem é? Jarbas, o que dizer, né? Ainda bem que o Rodriguinho não joga o segundo jogo, porque se não, vai ser mal um straight. Segura, é campeão e já era. Caiu a ponte e arruinou tudo. E o Coringão tá com a mão na taça. 3 a 0, quase 40. Vai acabar o jogo em Campinas. Vai, Jarbas, agora Corinthians. Já era, morreu o jogo. É, garoto, completa a Mereles. Agora acabou de fechar o caixão da macaca aí. Já era a macaca. A macaquinha dessa vez não teve jeito. Não teve jeito. A macaquinha já era. Agora Itaquera, é só dominar a partida e já era. Coringão campeão mais uma vez. Para quem era quarta força esse ano em São Paulo, tá mostrando aí. Vai, Corinthians. Abrato, meu querido Mereles. Acabou de baixar o nosso aplicativo. Quem é? DDD 81, quero ouvir sua voz. Finalzinho do jogo. Vai acabar o primeiro jogo na grande final da temporada, hein? Mas que coisa. A ponte preta tá, né? Tá amarrada. Tá travada. 84, Marcondes. DDD 84. Aí, já. Essa vitória vai pros palmeirense. E aí, Ana? A ponte tá sobre Alicerce e Areioso não consegue. Tem que desabar. É isso aí, Ana. DDD 11. Ei, meu amigo Jarbas Duarte. Quem é? Eu sou irmão do Zé de Palmitau. Alô, tio do Guilherme, que tá presente com a gente. Muito obrigado a vocês aí. Eu queria também mandar minha irmã Priscila Rocha. Tá aqui, torcedora do Corinthians. Merecedor dessa vitória sobre a Ponte Preta, meu amigo. Agora não tem jeito. Corinthians, título paulista. Domingo que vem, campeão paulista mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo. Gol! O narrador de rodeio, parece o Carlos. Abriu a porteira, soltou o viagem. Segura! William Potter tocou na bola à esquerda do goleiro. Vai embora o virizinho ali, né? Escanteio. 3 a 0 o jogo. Quanto tá, hein? Quase 40! O tempo vai passando e você? Corinthians muda de novo. Camacho em campo. No lugar de Rodriguinho. Camacho em campo. Quase 40! O Rodriguinho tá indo embora. É o Mike que tá saindo ou o Rodriguinho? Deixa eu ver quem é que tá saindo aqui. É o 30, é o Mike que tá indo embora. O Rodriguinho continua em campo, viu? Vou ser ligado na minha transmissão. Aqui no aplicativo de esportes do Futebol ao vivo. A que momento o time do Corinthians pela metade do campo? Apareceu ali Arthur. Tocou na bola o Arthur. Empurra a pera direita pra tentativa de Elton. Elton caminha, dominou. Abre um pouco mais à frente pra Póctor. Póctor voltou. Abre pra Clayson. Vem de novo na direita. Campo de defesa. Jogo tá parado por aqui, Kevin. É louco. Flamengo levando uma pressão do Fluminense. Só segurar que semana que vem Flamengo vai ser campeão carioca novamente. Boa, Kevin. Vem curtindo lá em Santa Catarina a nossa transmissão esportiva. A Fem aqui pela direita. Movimentação de bola outra vez com o time da Ponte Preta. Elton tocou na bola. Perdeu Camacho. Entrou no jogo. Tocou na bola. Abre. Além da metade do campo. O Virizinho outra vez. Ela vai ficar aqui no campo de defesa. 11 é o DDD. Alô, então meu amigo Jarbas Duarte. Meu amigo potência querida. É o amigo Jarbas Duarte. Olha lá o cara de rodeio mesmo, viu? Voltou pela ponta. Solta a bola outra vez. Metade do campo. Toca na bola lá o Camacho. O Camacho abre atrás para Guilherme Arana. Ele moventa. Além da metade do campo tocando na bola lá. Quem pede o Arana? Arana recupera. Paulo Roberto vem taberando. Paulo Roberto domina de novo da esquerda para a direita. Vai fazer o levantamento. Você ouviu aí a marca de 40, né? Amigo torcedor, a Rádio Futebol marca. 40 votos do ponteiro da etapa final. Computadores com processadores Intel. Na casa do notebook, tem. Vou girar, amigo torcedor, o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Em nome da água, Ibirá, mineral, alcalina, PH, cima de 10. Girando o placar. Primeira final do Paulistão, Campinas. Corinthians 3, ponte não tem nada. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento. Wizer. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizer. Por uma nação bimar. Que bom. Não pude que sintonia. E você gosta de ouvir. Jamais. Um narrador expulsivo que transmisse emoção. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. 41 e meio. Vai acabar o primeiro jogo da grande decisão da temporada 2017. Corinthians 3, ponte o preta zero. Vem outra vez pelo metade do campo, tocando na bola o time do Corinthians. Para o Roberto, tocando a bola, faz a ligação, bota um pouco mais atrás para a Arana. Arana recupera, volta, abre para Cleiton. Cleiton domina para o Coringão e sai jogando. Renato Cajá faz a proteção. Ela vai ficar de novo na direita, campo de defesa. DDD 15. Eu trouxe eles na feira do livro que está ocorrendo aqui no Iguatemi. Esplanada, aqui em Sorocaba. Eu trouxe eles para comprar alguns livros. Muito bem, esse é o Jair da Ibirá. Muito bem. Arthur. Recuperou, ponte na bola, levantou, empurrou, desiou na zaga. O Irizio. Houve escanteio aí, é? O jogo está parado de novo. Não, não foi escanteio não, hein? DDD 81 baixou a PP hoje. Quem é? Derry, de Pernambuco. Derry. Alô, Pernambuco. Obrigado, Derry. Que legal ter você por aqui, cara. Obrigado pela audiência. Curtindo a minha transmissão. No Pernambuco. Quando é que você baixou? Quem que indicou você baixar o PP aí, Eric? Depois você me conta, cara. Baixou, foi sozinho, hein? Recupera pela direita, campo de defesa. Domina, além da metade do campo, vem outra vez aqui o Corinthians. Corinthians domina. Vai fazer o levantamento de bola, tentou bloquear a passagem. Ela fica de novo na zaga. Vai ficar outra vez. 45. Já, já. 43. Vai acabar, amigo torcedor. A primeira etapa. O jogo, o primeiro jogo da grande final, né? Vai ficar aqui na direita, campo de defesa. Eric falou agora há pouco. Tá no, no, na Feira do Livro, no Iguatemi. Lá com a criançada, hein? Recupera na tabelinha outra vez. Aqui na direita, campo de defesa. Apareceu o Rodriguinho. Ferreira de Ibitinga. É? Ô, Ferreira. Tá tudo bem aí, cara? Baixou a PP hoje também. Quero ouvir sua voz. Mande um alô. A Unicurte, a nossa transmissão. Vai ser muito legal, viu? Recupera outra vez aqui. Metade do campo. Amigo torcedor. Recupera outra vez na tabela. Vai fazer o levantamento. Vamos lá, Coringão. Olha aí, o tempo vai passando. Camacho vem. 44. Vai acabar o jogo. Última volta do ponteiro. Quem é? Também quero ouvir sua voz. Mande um alô. A Unicurte, a nossa transmissão. Ah, faz assim, ô Ibitinga. Ibitinga, dá um pause no aplicativo e grava de novo o áudio, tá? Aí vem sua voz, limpinha comigo. Vem na tabela. Outra vez, Cássio. Recuperou. Vai fazer o levantamento. Outra vez, dizio. Ela fica na zaga. Outra vez, da ponte preta, pela direita, campo de defesa. Vamos dar um abraço aqui para o querido presidente do clube Carangas de Tu. Um abraço, Rui. Tá tudo bem aí, Rui? Você é, Rosana? A gente pode dar um abraço para o Fernandinho também. Tá ouvindo minha transmissão. Alô, Fernandinho! Tá tudo bem aí, Fernando? Um abraço do tamanho do Brasil. O Corinthians vence o jogo 3 a 0. Primeira partida da grande final. Vai faturando o primeiro jogo aqui em Campinas. Metade do campo. Voltou o Virizio. Ela ficou na metade do campo aqui, hein? Alô, Ibitinga! Clube Carangas de Tu. É, ele tem que parar. Tem que dar uma pausa aí. Vai acabar o jogo aqui, Daiane. Aqui tem um bando de louco. Louco, Portinho e Corinthians. Daiane, DDD, 31, 45. Tempo regulamentar esgotado. Olha o dizio. Na entrada da grande área. Levantou o Póqueter na bola. Tirou pro gola. Vai entrando, vai entrando. O Póqueter pro gol passou. Quase essa bola entra. Quase essa bola entra, hein? Pelo amor de Deus. O cruzamento do Póqueter foi impressionante. Ele cruzou lá. O sinal que ele mandou. Fala, espera aí que eu tô chegando. O Póqueter falou pro companheiro lá. Espera aí que eu tô chegando. Quase essa bola entra. Quase desconta a ponte. Mas que lance, hein? Mas que belo lance. Ei, hein, Bitinga. Opa, Ferreira aqui de Bitinga. Curti na rádio de vocês. 100%. Agora sim. Beleza, Ferreira e Bitinga. Interno de São Paulo. Tá ouvindo a minha transmissão. Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Volta o Corinthians. Aqui na tabelinha, pela direita, campo de defesa. 3x0, placa 46. Estamos um além do tempo regulamentar, hein? Um além do tempo. Pode subir já o hino do Coringão, hein, por favor? Porque o negócio aqui já acabou, viu? Já acabou a primeira etapa. Vamos levantar o hino do Coringão aí. O Coringão vencendo a primeira partida. Cajá vem, abre pela direita pra tentativa de bola pra Luca. Luca na bola, tentou empurrar pra Balbuena. Balbuena pra Cajá. Cajá recupera. Abre pra Pócter na tabelinha. Vai aí o Corinthians outra vez. Sai da grande área. Pócter voltou. Tá de frente pro gol. Vai bater. Apareceu o Bob. Bob na tentativa de bola. Tentou empurrar pra entrada da grande área. Arrumou pra Cajá. Pra cara do gol. Vai bater. Cruzou. Sai Cacho no gol pra fazer a defesa. Quase que a bola entra, hein? Quase que a bola entra, hein? Alô, Roberto de Castro. Tá aqui comigo. Pois é. Primeiro jogo goleada já, hein? Roberto, um abraço pra você. 47 é o DDD. Um abraço, Kevin. Obrigado pela transmissão, hein? É o melhor aplicativo do Brasil. E do mundo também. Obrigado, Kevin. Um abraço pra você. Santa Catarina, 49 é o DDD. Quem é? Matheus, Santa Cecília, Santa Catarina. Corte no Coringão campeão. Alô, Santa Cecília, Márcio Matheus também e Santa Catarina. O jogo tá parado aqui, ó. Ô, Jarbas, quero mandar aí um abraço pra todos os antes corintianos aí. Estando atolada. Um abraço, garoto. Obrigado pela audiência. Bola movimentada. Vai acabar o jogo. 47. Tempo regulamentar esgotado. Tá acabando o jogo. No estádio Moisés Lucarelli. Lá no Ceará tem um cara me ouvindo. Alô, Erivelton. Quero ouvir sua voz, Erivelton. No Ceará. Tá ouvindo minha transmissão aqui no aplicativo da Rádio Futebol. 75, ó, DDD. Jarbas, manda um abraço aí pra Rafael aí, o Anderson, aqui em Recife. Rafael e Anderson Recife. Vai acabar o jogo, amigo torcedor. Vai pedir a bola. Vai pedir a bola. O árbitro. Finalzinho. A pita o árbitro. Acaba o jogo. No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perde a primeira partida desta grande final. Ficamos pra domingo que vem o jogo final, né? A segunda partida e o jogo final da temporada 2017 do Campeonato Paulo e Spain. Agradeço de coração todo mundo que participou, mandou alô, mandou recado. Obrigado, gente, viu? Foi muito legal ter você, ter a sua voz aqui na nossa transmissão. Um abraço pro Eduardo Barazal. Falou, Dudu. Faltou sua voz aqui, cara. Obrigado, Dudu. Pra encerrar, tá chegando ele, Nilson Ribeiro. Muito bem, Jarbas, deixa comigo que aqui de Goiânia, nos nossos estúdios, onde gravamos para todo o Brasil, atendendo pedidos pelo nosso e-mail, nilsonribeirolocutor.globo.com ou pelo WhatsApp 6281425444, nós recebemos o seu pedido, gravamos e enviamos mais rápido do que imediatamente. Então é assim, voltamos na próxima jornada com o melhor jogo da rodada e sempre com o comando dele, Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil e o aplicativo que tem som de futebol. Se você ainda não tem, vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo, é gratuito. Nós estamos nas três plataformas, iOS, Android e Windows Phone. Baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo. Um grande abraço pra você, um grande abraço, Jarbas Duarte. Até a próxima, meu amigão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho